Bem, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui pelo Twitch para começar mais um episódio de Hell's Rebels. Como eu costumo fazer sempre, eu pedi para vocês recapitularem o episódio anterior. E como nesse grupo tem o Gnomo, ele faz isso muito bem. Pode fazer, Gnomo. Tem eu? Então tá bom. Bom, último episódio. Foi o início da aventura, né? Então, para quem estava acompanhando as aventuras de cada personagem, sabem que basicamente um ditador se instalou na cidade de Quintargo. Quintargo mesmo, né? Isso foi Quintargo. Então, o que aconteceu é que começou a baixar umas leis e muito absurda. Se suspeita que ele tacou fogo em alguns lugares e deu sumiço numa prefeita. E, resumindo, a galera resolveu fazer um protesto na frente da prefeitura, né? Do Palácio Real, ou qualquer que seja o nome que se dá para aquele prédio grande, bonito. Então, a gente percebeu, assim, que tinha várias pessoas nas diversas... nesse protesto, cada um com um objetivo diferente. Então, tinha a galera que estava indo lá para protestar, tinha a galera que estava indo para defender o cara, né? O famoso Barzimito. Qualquer semelhança com a realidade da nossa política brasileira não era coincidência. E tinha a galera que estava lá só para tocar o terror mesmo, entendeu? Queria fazer bagunça. Então, nesse protesto, alguns personagens tiveram algumas atitudes, né? Tipo, de tentar controlar a multidão. Até que, em dado momento, o Barzimito saiu, que eu esqueci o nome dele. Barzio é uma coisa. Barzilai. Truni saiu e resolveu que ia baixar um decreto estúpido de que agora, já que a gente não gosta de estrangeiro, também não tem mais estrangeiro nessa porra. Então, ele ia proibir os navios de entrar. Então, meio que fodeu o comércio da cidade. Aí, a galera já subiu numa vaia e tacaram um tomate podre nele, porque todo protesto tem alguém com tomate podre. O tomate errou, mas no que ele foi desviar, ele derrubou um caso de vinho na roupa bonitinha dele. Aí, ele ficou putão e mandou a guarda descer o cacete na coisa. Aí, enquanto a guarda estava lá, tinha uns guardas meio apaisando, assim, né? E uma galera que estava meio que protegendo a galera de entrar nessa prefeitura. Então, esses guardas apaisando vieram, a gente deu um sarrafo neles, né? De uma forma não letal, a priori. Por exemplo, eu fiquei só fazendo minha aranha, morder o cara, tropecendo as vezes. Enquanto eu dava algumas risadas maquiavélicas. Enquanto os outros personagens, inclusive o incrível Hulk, também conhecido como Hogar, estava amassando pessoas no chão. Tipo, Hulk smash, Hogar smash. Flash, Flash, Flash. Bom, fim ao cabo, teve uma hora que perderam a paciência, soltaram a guarda inteira de uma vez, e uma porra de um Hellhound. Na hora que o Hellhound busbiu fogo, a galera vazou na braquiada, né? Porque ia dar muito ruim. Era a porra de um Hellhound. Isso é muito perigoso no nível 1, gente. Vocês têm que saber disso. O melhor nível 1 não, para personagens inexperientes como os nossos. Enfim, aí a gente saiu correndo, tá, naquilo que corre, 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 corre. A hora que a gente parou no lugar, a gente escutou uma galera tretando. A gente foi ver essa galera tretando, encontrou o Hexus, que, bom, simplesmente, a priori, parecia um cidadão de bem, e uma galera que defendia Barcinito, dando um sarrafo nele para matar ele. Aí a gente chegou, bateu nesses caras tudo. Eu acho que, especialmente nesses caras, a gente não usou dano não letal. Enfim, salvamos o Hexus. O Hexus se mostrou como sendo um contato do Eluart, que ele estava procurando no protesto, e que, na verdade, ele é um dos representantes do grupo que controla os arquivos, que sempre tenta manter os arquivos da cidade da forma mais correta possível. São, tipo, historiadores, porque os truni, quando eles não gostam de uma parte da história, eles vão lá e dá o wipe nelas. Então, esses caras meio que fazem os arquivos resistirem dos antigos séculos, né? Inclusive, há uma família nobre que a casa foi queimada. A casa na cidade foi queimada. Bom, então ele se revelou como esse agente, falou que agora a gente faria parte da resistência, e o local de encontro foi uma loja de uma maga, bastante famosa na cidade. Enfim, acabou o jogo com a gente declarando que ia fazer parte da nova resistência em Quintargo contra a tirania de Barzá. Procurar o Silver Ravens. Ah, sim, procurar o Silver Ravens. É, o Rexos, né, ele tinha uma carta que a mãe dele mandou pra ele, falando sobre um antigo local de Quintargo, que ela acreditava que fosse uma espécie de safe house do Silver Ravens. Pediu pra ele investigar esse local, só que o Rexos, ele, tipo, ele não acha que ele consiga ir lá sozinho, sabe? É um lugar que pode ser perigoso, pode ter alguma coisa lá, então ele tava precisando de pessoas que quisessem ir com ele. e ele meio que convidou vocês pra fazer isso aí. Isso aí. Exus Victocora. Exus Victocora. E vocês estão lá na livraria do Zylus Faniton. Ah, eu tô dando uma olhada lá aqui, que eu consigo aprender como o que ela pode liberar pra mim. Bem, vocês estavam basicamente aqui na... aqui nessa região, né, na cidade, da biblioteca, conversando com o Rexos, até que ele terminei de conversar com vocês, fazer aquele discurso, blá blá blá, que a gente falou já no jogo anterior. E vocês estão livres pra fazer o que vocês quiserem. O Rexos falou que se alguém quiser dormir aqui, pode dormir. E qualquer coisa, no dia seguinte, ao pôr do sol, vocês iam procurar esse lugar aí, dos Silver Ravens. o que vocês querem fazer? Primeira coisa, acho que eu quero ir a casa com a Dora, senão os pais delas devem estar preocupados. Você vai com a Elidora? Aham. Tipo, você lembra que você vem meio que escondido pro protesto, né? Ninguém, tipo, ninguém ia deixar você vir sozinha, provavelmente. Aí você meio que fugiu e veio pra cá. Aí o Elidora chega pra você, o que você fala, Elidora? Ei, Dora. Melhor a gente ir pra casa. Seus pais devem estar preocupados. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Partiu? Partiu. Então, o Elidora adora saindo da loja e vão em direção à casa deles, na Jarvis Estate. E o resto de vocês? Eu vou ficar por aqui. Bom, se não for problema, eu pretendo ficar por aqui. Eu sou meio perseguido por esses guardas. Sário, podem ficar aqui, meus amigos. Caça isso, caça. Na verdade é uma loja de pergaminhos, mas shh, não contem pra ninguém. Eu acho que eu vou tentar dar uma olhada, procurar informações, investigar o local. Dar uma espiada, assim. Tá, peraí. Peraí que eu acho que eu ficabei de fazer uma coisa errada aqui. Eu tirei o Eluard da cena, aí ficou tudo preto lá na transmissão. De boa. Voltei o Eluard pra cena. Inclusive, nós estamos utilizando um software novo pra fazer o streaming, né? Então, pode ser que se você tivesse um problema com os streamings passados, estivesse ficando muito pesado, estivesse legando e tudo mais, agora talvez não faça mais isso. Nós reduzimos a qualidade dele. Esse software melhor que o outro. O Eluard deve estar melhor também, se vocês conseguem notar. Mas estamos mudando pra isso ficar melhor. Bem, Amber, você vai falar com a Maga, é isso? Eu vou falar com a Maga, que é meu. Beleza, você desce aqui, essa escada que tem aqui, tá vendo? E vai lá pro primeiro andar. Você desce ela. Eu tiro o Cacuz, claro. Suponho que eu já esteja. Já está à mostra. Deixa eu colocar o Eluard só pra ele ter visão do que está sendo. O Anar, no computador dele. E está essa mulher aqui, ó. Cadê? Olá, Nind. Tudo bem? Que desejo. Eu só acho sua loja muito bonita. E eu, como mais estudante dos caminhos arcanos, talvez pudéssemos trocar meia dúzia de Espíritos. Bem, o que desejo exatamente isso, né? Espírito. Nada o que você puder me ensinar, me mostrar, me... Enfim. Olha, a... Cola um... Ah, você quer knowledge, você queria magias. Também. A magia não deixa de ser um conhecimento. Olha lá o Sense Motive aí pra mim. Sense Motive. Antes é que eu tenho bastante. Olha, ela fala pra você assim... Fazer o que, não é mesmo? Tenho que atender bem os clientes. Mas dentro dela ela está super empolgada em ter alguém interessado em magia, sabe? Alguém, finalmente, vai estudar magia, vai se interessar, vai conversar comigo. Parece que ela é uma pessoa que gosta muito sobre magia, sobre as coisas, mas não tem muito cliente nessa cidade. Não tem muito maga na cidade, de maneira geral. É, eu vou, então, vou conversando. Mostro o que eu sei fazer, etc. Falo que eu estou começando ainda, mas... etc, etc. Tipo, ela começa a fazer umas magias lá, falar pra você, mostrar alguma coisa, mostrar outra coisa. Você percebe que ela parece ser uma maga bastante competente, sabe? É, eu comento pra ela que eu não sou necessariamente uma magia. Não sei, eu não sei como eu diria isso. Eu vou dizer assim, não sei ao certo de onde vem meus poderes, mas se eu fizer uma poçãozinha aqui, der pra aranha, ganha... Ela olha assim, pensa, hum, você deve ser uma bruxa, então... Acredito que sim. Ela pega um livro que você pesquisasse sobre isso, sabe? Pega um livro, chama bruxaria, joga em cima do... Eu leio, eu chego do lado dela sem atrapalhar ela e começa a ler também. E ela tá olhando, assim, tá dando sozinhos, você aí conversando o dia inteiro, você percebe que, tipo, ela tenta se manter um pouco distante, mas ela tá empolgadíssima de ter alguém pra conversar com ela sobre magia, sabe? Beleza. Empolgadíssima. E aí, eventualmente, à noite, eu vou sair pra dar uma procurada na cidade, de dar uma saqueada no lugar que o cara marcou, brincar um pouco de scout. Beleza. Bem, enquanto isso, vamos aqui pro mapa de Quintargo. Obrigado. Vocês estavam aqui, né, na... Crisales, Fanytons, que é essa... Só a livraria que tem aqui. E, nisso, dois de vocês, né, o... O Eluard e a Dora vem até aqui até o Jarvis State. Enquanto vocês estão andando pela cidade, vocês percebem, tipo, guardas da milícia pregando nas paredes o novo decreto do Barzilay, falando que agora donos de barco não podem mais entrar na cidade. Tudo aquilo que é da 8ª população dele, donos de barco estrangeiros não podem mais colocar o pai na cidade. Tem guardas pregando, colando, tem pessoas reclamando, é absurdo isso, não sei o que. tem pessoas falando que parece que mais cedo tinha um protesto contra o Barzilay e ele soltou um hellhound em cima deles e tal. O pessoal comentando de maneira até um tanto quanto hostil contra ele. E vocês chegam, finalmente, na Jarvis State, que é esse lugar aqui em cima onde vocês habitam. que horas são mais ou menos? Umas 3 da tarde. Vocês passaram bastante tempo fora. Foi de manhã até o caminho de protesto, né? A gente está carregando aqui. Está demorando para carregar. Carregou. Tipo, e assim que vocês chegam na porta, vocês já veem a mãe da Dora correndo em direção a eles, a Beatriz e Jarvis. Minha filha, o que aconteceu? Ela já vinha até você, Dora? Já tinha braço assim forte, levanta assim. O que houve? Onde você estava, minha filha? Ué, nada. Tudo bem. Eu ouvi dizer que teve um protesto na cidade. Essa aqui é a Beatriz e Jarvis. Eu ouvi dizer que teve um protesto na cidade. Tudo bem com você, minha filha? parece que saltaram os cachorros nas pessoas. Não, não tem cachorro, não. Ela olha assim, vamos entre, antes está toda suja, vamos trocar essa roupa, venha. E ela te pega, te leva lá para o seu quarto, para o seu quarto, para o seu quarto, de roupa. Suja, molhada. Com você, estava suja, molhada. É verdade, tem a fonte. Tem a fonte, você ficou na fonte, sentada na fonte. E ela está super preocupada com você. Eu achei que eu estivesse normal. O que? Eu vou entrando? Quando você vai entrando, Fael, Eluard, você vê o Vinci olhando para você assim. Então, Vinci, então, desculpa, então, Eluard, aonde você estava? ele estava em uma casa de interrogação, sabe? A gente pode falar isso mais tarde, quando seus pais estiverem dormindo, sei lá. Depois eu preciso te contar umas coisas, mas não acho que seja a hora. Ok, então, pode ser. Quando eu estava passando por ele, ele dá uma fala assim, diga-me, qual é o hábito de um Hellhound? Bom, depois eu te conto, mas não é agradável. Beleza, e vocês entram aí, tipo, os empregados da família já observam ainda para vocês, você percebe que eles estavam bastante preocupados porque a Dora tinha desaparecido e você também, mas a Dora, teoricamente, ela que desaparecido foi... Mas você sabe de vez em quando, ela não. Então, está todo mundo mobilizado aqui e tal, e vocês ficam aí comendo, etc, conversando, e beleza. Costela, Ricardo, vocês querem fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer meu mutagen, né? Isso é mutagen? É. Você tem as coisas para fazer com vocês, tem que buscar na sua casa. Eu acredito que eu deixei em casa. Beleza. Então, eu vou lá pegar. Dá um horário aí, o Tordek, e o Hogar fala que tem que ir para a casa dele. Você vai ficar aí? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar conversando com o rapaz aqui. Perguntar da família dele, se ele tem mais um conhecimento sobre o Silverhams. E perguntar da vida dele, o que aconteceu com a família dele. Beleza. Então, tipo, vamos voltar para cá. Tipo, a Dora não está mais aqui, nem o Hogar, só apenas o Tordek, o Rexus, e o Lorde está aqui apenas para conseguir ver vocês. Senão, eles não teriam como ver ele. Dora está lá, chateadíssima, que fecharam. Fecharam a casa da ópera. Não, que também não estão vindo mais os barcos, porque tinha livro encomendado, né? Verdade. Não vai chegar mais. E o cara está aqui. Bem, ele fala para você, Tordek. Olhe, amigo anão, a verdade é que eu sei pouca coisa sobre o Silverhams também. A minha mãe, sim, sabia muito sobre eles. Mas ela não me contava muita coisa. Ela preferia manter para si, para evitar que alguma coisa terrível acontecesse comigo. Mas diga-me, de onde veio seu interesse pelo Silverhams, nome ou não? Eu fui eu meio que estou numa busca deles para poder juntar forças para acabar com o mal que há, né? Esse lugar. Eu fui mandado pelos paladinos de... Esqueci o nome. Yomedai. Yomedai. Para ver se consigo juntar um grupo para poder ajudar eles a combater esse pessoal. Talvez de juntar um esforço para poder fazer muitas coisas, meu amigo. Isso realmente pode ser interessante. E... Pergunto sobre sua família e tal. Você fala alguma coisa específica para ele? Ah, não. Eu só falo como que era lá na montanha. Não tinha muito o que fazer também. Era um lugar bem fechado. E mora da minha... Daí eu falo como que eu vim para cá. Que foi através da minha prima. Não é mim, mas... Beleza. E ele fica interessado na sua história. Fica ouvindo o que você não tem de ser em tudo, né? E ele também fica aí contando sobre a vida dele. Ele fala que a família dele, né? Tipo, são devotos de Irohri, que é um deus dos monges, do conhecimento, da perfeição. E a mãe dele era uma devota ferrenha de Irohri e tal. Mas ele não sabia que a mãe dele era, teoricamente, alguém ilegal, né? Alguém que estava à margem da lei aqui na cidade. Só recentemente quando ela desapareceu. E ele conversa para lá e para cá com você, né? E qual é o Perception Tordek? Qual o Sense Motive? Qual você tiver melhor? Perception, Sense Motive, se eu tenho também? Não, os dois é um. Caralho, eu rodei, eu perdi. Nada. Não percebe nada. Já que é. Nunca queria perceber nada. Não percebe nada. Não foi o Ricardo que naquela primeira aventura tirou o Retropecento? O som? Caralho. Exato. What the fuck is wrong with you? Ele tem uma maldição na minha ficha. Tornou benzer os dados, sei lá. Você deu uma velinha para você aqui, não é possível. E se vocês vão conversando aí, né? Tipo, a parte do tempo eu ia fazer a parte do costelago, mas ele saiu. Então, eu vou pular para o Eluard. Bem, Eluard, anoiteceu, você está lá na Jarvis State. quase todo mundo foi dormir já lá no local. Sobrou só, digamos assim, você e o Vince. Vocês estão aqui, ó. Na sala de café. Todo mundo foi dormir, sabe? Mas ninguém aqui. Então, Eluard, conte-me, o que aconteceu com você e com a Dora hoje? Bom... Por que eu beijou o Eluard também? Deve estar com permissão de me editar meu personagem, talvez. Mas, falando com ele, tipo, ah, cara... Bom, como você sabe, eu fui no protesto, e as coisas até que estavam de boa, as pessoas estavam meio que organizadas até e não tinha nenhum tumulto no começo. Inclusive, a sua irmã estava lá, você sabia, né? Acho muito suspeitável, mas eu achei muito provável ir para um lugar desses, é muito perigoso para ela ir lá. Ah, então, aparentemente tem alguma atriz aqui da cidade que ela gosta e por algum motivo ela sumiu ou uma coisa assim e ela foi lá tentar descobrir o que aconteceu com ela. Cara, tipo, as coisas começaram a ficar bem feias lá depois de um tempo. O June acabou soltando os guardas em cima das pessoas. Parte por conta que um grupo de pessoas que no começo estavam meio capuzadas lá, elas apareceram e meio que começaram a causar tumulto, atacaram os guardas e isso fez com que os guardas retalhassem cara, foi meio alvoroço. Tipo, eu e mais algumas pessoas, a gente conseguiu controlar um pouco o tumulto, mas, ah, inclusive a sua irmã também. Ela, tipo, ela ajudou bastante lá. Cara, eu não sabia que ela curava as pessoas, mas... Ah, ela tem algumas poderes estranhas também, eu não sei onde eles vêm. Bom, eu sei que eles ajudaram bastante. Se não fosse por ela lá, tipo, algumas pessoas teriam se machucado bem feio. E... Bem... Caso a minha irmã pense em sair novamente, fala pra ela fazer isso, a mãe vai ficar louca. Cara, não posso prometer. Oi, Rafa. Deixa eu estar escutando escondidinho. Beleza. Então, tipo, você está indo dormir, né, você desceu pra pegar uma maçã, alguma coisa assim, né, e aí você ouviu a voz do Eloard do Vini se conversando. Aí você chega até aqui a porta, né, coloca o ouvido aqui e começa a ouvir. rola o Stealth, por favor. E, Fai, pode rolar um Perception. Vou rolar um clube nesse aqui, ver se ele percebe. Pode rolar o Stealth aí, Rafa. Beleza. E quando você está falando isso, eu não posso prometer que ela não vai ouvir, né, você olha aqui pra porta e você vê lá, tipo, duas mãozinhas na porta pequenininha segurando, assim, um olhinho olhando. Você parece que não notou, sabe, ele está com a outra porta olhando pra você, ele não notou. Eu dou uma risada. Mas... Bom, cara, eu não posso prometer. Tipo, você conhece a sua irmã, é difícil alguém controlar o que ela vai fazer. Ela é independente, por mais que ela ainda seja uma criança. Mas, enquanto ela estiver perto de mim, não se preocupe, eu vou proteger ela da melhor maneira que eu conseguir. E... Cara, eu não vou mentir. As coisas de hoje meio que iniciaram algumas coisas que podem acontecer importantes na cidade. Tipo, não sei como explicar, mas... você já ouviu falar de um tal de Silver Ravens? Aparentemente, eles eram um grupo famoso na cidade, no passado. Alguma coisa aqui, alguma coisa ali, nada muito concreto. Então, ah... Cara, você tem que me prometer que não vai contar isso pra ninguém. mas... Mas... Minhas orelhas estão até esticando mais, assim. Mas... Vacilão, morre cedo, hein, Faió? Caguei até X9, ó. Mas... a gente está meio que indo atrás deles. Eu, mais um grupo de pessoas que a gente não conseguiu se conhecer não no protesto. A gente encontrou... uma pessoa que talvez seja conhecida de você. Bom, provavelmente mais conhecida do que ela era minha. E ela, aparentemente, tinha uma relação com o Silver Ravens. Ou pelo menos sabia alguma coisa a respeito deles. A questão é... os nossos próximos dias, as nossas próximas ações, a gente vai tentar encontrar qualquer relação que tenha o Silver Ravens com a cidade e o porquê diabos eles desapareceram. Bem, eu prefiro não saber mais o que é isso. Pode ser perigoso você me contar tudo isso e me pegam e, sei lá, terminei a pensar. De boa. Cuidado, Lord. Só não conte pra ninguém. E mantenha a Dora fora do perigo. Eu vou fazer o possível. Eu acho que eu vou dormir agora. Boa noite. Você me levantou e me vira só a porta. O que você faz, Dora? Ah, Vins, pera. Ele vira pra você? Só dou uma olhada pra porta, assim. Vai. Bom, boa noite. Boa noite. E você, Dora? Eu saio correndo e os meus amigos imaginários começam a derrubar as coisas pra mostrar que eu tô ali. sacanagem comigo. Exatamente. Então, Dora sai correndo, né, mas um vaso de plantas aqui. Esse vaso aqui tumba. Dora sai correndo, assim, pra não se esconder, né, o que tem acontecido e eu vim, se vem aqui. Puts, caiu o vaso de plantas da minha mãe, ela vai ficar muito brava com isso. Amanhã eu vejo isso. Boa noite. E vai dormir. As pessoas, assim, me falam super tranquilas. Caiu um vaso aqui. né, foda-se. Ele tem que saber porque ele caiu de porra de um vaso do nada, né? É, acontece com muita frequência as coisas nessa casa por conta dos amigos e manhãs da Dora. Então, cai coisas, é normal. Exatamente, uma coisa comum. Você está de volta, Costela? Antes de dormir, tipo, só vou ficar um tempo aqui na sala e vou dar uma ronda na casa pra ter certeza que ninguém seguiu a gente. Beleza. Olha, aparentemente ninguém seguiu com você. Você dá uma olhada, investiga a casa, não conta nada de estranho. Beleza. Costela? Oi? E quando você estava indo pra sua casa, né, tipo, pra pegar as coisas pra fazer a... a... o seu mutagênico, né, você estava aqui no... o cristal da Svanitao e ele está indo até a sua casa, aqui, o Hogarth House. Então, ele está fazendo esse caminho aqui. No meio do caminho, você encontra dois conhecidos seus. Aqueles caras que estavam trabalhando naquele dia, sabe, do... Ah, sei. Do barco, que não quebrou a perna e tal. Então, ele está lá meio que, tipo, perna enfaixada, sabe, bancando e indo na sua direção. Hogarth, meu amigo, como você vai? Ei, eu estou bem, vocês? Ah, mais ou menos. Estamos desempregados, sabe como que é, né? Agora que os barcos não podem mais aportar na cidade, perdemos nossos empregos. É uma merda. Sim, eu estou sabendo. Estamos tentando resolver isso, parece que a manifestação só piorou as coisas, né? pois é, mas vocês, vocês foram lá, ou? Ah, eu fui, né, olhar para a perna, assim, eu não tinha condição de chegar lá perto. Mas a gente corria se tivesse dado medo. Então, né? Mas o meu primo foi, disse que foi uma merda. Sim, ele soltou os cachorros para em cima da gente. Pô. Mas, tome cuidado, os guardas devem estar caçando o pessoal por aí. Bem, pode deixar. Eu preciso ir. Estou com um pouco de pressa. Se cuide. Ok, ele sai pancando para lá. E você chega na sua casa, né? Vai até o seu quarto. Não tem nenhum guarda perto, assim, olha antes de entrar. Você olha, assim, tem um grupo de guardas passando, colando cartazes na sua casa, sabe qual é a proclamação? Aham. E as ordens dele são para colar cartazes hoje. Então, eles não estão procurando ninguém, pelo menos por enquanto. Aí, você entra lá na sua casa, né? E depois que seu pai foi embora, tipo, ela está bem vazia, né? Digamos assim. Faz mais ou menos uma semana isso. Então, ela está bem vazia, não tem mais garrafas espalhadas pelo chão e tal. Aí, você vai até o seu parco, né? Pega lá o seu kit de alquimia. Sim. E você vai levá-lo com você até o local lá ou vai fazer aí o seu mutagênico? Acho que não é muito seguro eu fazer por aqui, não. Eu vou levar comigo as coisas. Então, você pega as coisas debaixo do braço, né? E vai levando, assim, levando pelas vielas para ele não dar de cara com o guarda, qualquer coisa assim. e volta lá no... Chega lá de novo na lojinha. Bom, eu vou conversar com a mulher ali. A Nand. A Nand. E você vê aqui a Ember e a Nand lendo um livro empolgada e tal. Você chega aí. Com licença, desculpa atrapalhar vocês. Boa. Sai, que escara, brincadeira. Nossa, esse dog aí. Soltei o real com a mão de você, hein, cara? Soltei o real de mim não, cara, eu sou legal. Tem algum lugar que eu posso fazer um experimento aqui? Ela olha assim, você também é um colega mago? Empolgado, assim, sabe? Não, eu não sou muito desse tipo mago, mas eu aprendi a fazer um negocinho que me ajuda. Nesse caso, pode ir lá em cima mesmo no segundo andar. Cuidado com os livros apenas, não vai machucar nada. Não vai machucar nada. Tudo bem. E eu subo. Beleza, se eu saber a escada aqui, né? Uf. O Rexos e o Tordek conversando, né? E chega o Hogar aí com um monte de coisa, sabe? Embaixo do braço, e ele coloca em cima da mesa uns frascos, uns vidros, e começa a mexer umas coisas estranhas lá. Você fica meio impressionado, Tordek, você achar que esse cara era só um fortão que batia nos outros, né? Mas aparentemente ele manja uma coisa ou outra aí de... Eu vou dar uma pescoçada lá depois de terminar de falar. Os guardas já estão espalhando a notícia da nova lei pela cidade. Estão colando cartaz na cidade inteira. Vou ajudar. Eles vão perder um tempo em espalhar as leis. Desculpa, isso aqui pode acabar deixando um cheiro meio desagradável. E continuo fazendo as coisas. um cheiro de enxofre forte aí, de feijão estragado e tudo mais, e ele lá, até que ele consegue fazer uma poção semelhante àquela que ele tomou mais cedo naquele dia. O feijão não tem uma receita fixa, né? Sai de qualquer jeito. Conhece o olhômetro, tá ligado? Essas são as medidas. É um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, deu certo. Só um minuto. Três gotas dessas, ó, caiu quatro, tudo bem, a gente vira um pouquinho. Sabe? Que coisa assim. Deixa eu dar uma brincadinha aqui para equilibrar. Amber, depois de você passar um bom tempo conversando com a Nandi, você percebe que ela realmente manja muito de magia, ela é muito interessada em magia também e tal. Ela é meio fria, assim, distante, mas você percebe que ela empolga pra caramba quando falam de magia com ela. Você fala bastante com ela, ela vai se retirar, voltar pra casa dela, e você pode, se você quiser, tipo, dar uma volta pela cidade, como você falou que você ia fazer. É, é a ideia. O que você quer fazer exatamente? Ah, quero dar uma volta na cidade, ver a galera que, que, o local que o cara falou, onde é que é, o que tem em volta, o que vai dar de merda, entendeu? Beleza. Então, eu vou pedir pra você fazer um teste de obter informações. Rola um diplomacia pra mim? Diplomacia. Vamos lá. Aqui nessa região, em teoria, eu tenho mais dois. Não sei se eu já marquei isso na ficha. Acho que não, né? Acho que você tinha tirado. Acho que sim. Deve estar nos, nos, nas notas. Só rolar e a gente apiciona. Beleza. Então, você, tipo, anda pela cidade e tal, né? O local onde vocês têm que ir é esse local aqui, Fair Future Library. Então, você dá uma olhada em volta, né? Essa região da cidade, aqui onde ele fica, é conhecida como The Hedgehoof District. Porque os telhados das casas são todas de vermelha, sabe? Todas feitas de uma argila especial que de filme avermelhada. Normalmente, as casas são todas mais de pedra e tal, aqui é avermelhada. E, pelo que você andou perguntando, pesquisando, e olhando em volta aí, este local aqui, há muito tempo atrás, ele era um matadouro, sabe? O lugar eles levavam os animais para matar e transformar em carne. Até que uma família nobre, você tinha tido, que nem existe mais, comprou o local e transformou ele num viveiro, sabe? Eles queriam viver, estábulo, sabe? Qualquer coisa, gênero, onde eles não trabalhariam mais com a morte dos animais, mas sim com a manter eles bem, saudáveis. ele foi um viveiro por um bom tempo e tal, até que, de repente, eles perderam todo o dinheiro deles, porque eles foram contra os truni na guerra, e subiram na cidade e o lugar está abandonado desde então, faz mais ou menos uns 70 anos que o lugar está abandonado. outra coisa que você ouviu dizer é que existem lendas de que o local é assombrado. Falam aqui, tipo, tem, ouve gritos aí à noite, coisas somem, as pessoas veem vultos, luzes lá atrás, eles encontram, às vezes, braços de pessoas cobridos na frente, sabe? Tem várias histórias que o pessoal conta do lugar ser mal assombrado. É uma casa abandonada, basicamente. tem várias histórias sobre ele ser mal assombrado. Eu ia mandar a minha aranha para dar uma uma sapiada lá dentro, assim. Eu ia mandar a aranha para lá? É. Super stealth, não precisa, assim, entrar muito, assim, mas só dar uma sapiada, assim. Beleza. Deixa eu mandar para um mapa do lugar, então. Ah. Então, vamos lá. Então, está aqui você, Amber, na entrada. Está vendo aqui? Sim. Vou colocar o Eduardo aqui para ele ver também. Ele é a nossa câmera e a sua aranha. Você vê aqui a placa do lugar, né? Essa aqui que está abrindo. The Fair Fortune Library. Ela está meio, eu posso dizer, meio manchada, meio desgastada, meio torta, assim, sabe? Porque o lugar está fechado há bastante tempo. E, tipo, você vê aqui a entrada dele? É um portão de madeira e tem uma, tipo, um grande cadeado aí, sabe? Tipo, envolvendo o portão. Tipo, aqueles portões que tem duas suportes e um. Isso. Exatamente. E prendendo ele aí. Isso aqui ele está meio aberto. Beleza, eu mando. Eu estou uma Mage Armor na Ruby. Beleza. E mando ela lá. Beleza. E ela vai andando, né? O local aqui. Então, atualmente, ela está com 23 de CA. Então, ela entra aqui e tal. Qual é o Stealth? Fazendo um favor. Rola. Dela? Dela, especificamente. Acho que ela tem mais de 17, sua mãe. Aguarda, deixa eu ver. E assim, eu falo para ela também que qualquer coisa vaza. Obviamente. Beleza. Enrola um perception dela, fazendo um favor. Beleza. Percebe, um favorzinho. Então, ela entra aí, fica há alguns minutos, uns 10 minutos, depois ela sai. Só que, enquanto ela está aí dentro, você vê uma janela que está meio que toda arrebentada, sabe? Aí em frente, toda arrebentada com vidro, você vê alguma luz acendendo e apagando atrás da janela rapidíssima. Puf. Acende e apaga. instantaneamente. Bem nesse momento em que a luz apaga, a aranha volta. E aí, qual foram as sensações que ela transmitiu? Olha, perigo. Tem alguma coisa perigosa aí dentro. Mas, tipo, ela não demonstra que tem tanto medo desse negócio, não. Simplesmente alguma coisa que pode, pode ser problemática, mas ela não acha que seja uma coisa tão terrível. Pelo menos que eu falo assim. se eu tenho uma magia que eu posso jogar pra observar assim melhor. Eu acho que não, mas, sim, gente. Arcaniais é tão importante. Não, acho que não vai ter nada. Acho que é a força. É. Só o novo. Vamos lá. depois eu consegui essas informações e eu volto lá pra comunhão. Beleza. E, tipo, amanhece, mais um dia aqui em quinta-feira, vocês voltam a dormir aí em outros locais, e está se aproximando do horário de vocês irem até a Fairtune Library com o Rexos pra explorar o local. imagino que o Hogar, o Tordek e a Amber não tem problema com isso, porque eles estão lá junto com o Rexos, mas como que o Eluard e a Dora vão fazer pra chegar lá? Tipo, a gente ficou de se encontrar na casa onde eles estavam, antes de eles saírem. Sim, sim. Você sai sem problema nenhum, sabe? Você não tem o menor problema de sair. Mas e a Dora? Como que ela vai fazer? Ninguém vai atrás de você. Ah, antes de sair, só conversa com a Dora. Você precisa de ajuda pra, sei lá, sair daqui. Ah, destraia todo mundo aí. Ok. Faz um malabarismo. Tipo, quem estiver no caminho dela, o que que está dificultando ela sair da casa? Exatamente. Olha, ninguém está exatamente em cima dela, sabe? Mas, tipo, se ela desaparecer, o pessoal certamente vai estranhar. Talvez, com uma boa desculpa, ela conseguir sair e tudo mais, sabe? Alguma coisa assim. É dia de semana? Como que está? Ah, eu também não sei que dia é hoje. Mas eu não costumo desaparecer normalmente, explorando a casa? É verdade, é verdade. É verdade. Acho que eles não iam estranhar. na pior das hipóteses também, se for dia de semana, a Rafa, até onde eu lembro, ela também estudava na academia, certo? Durante o dia, acho que não é problema. O problema é se ela chegar mais tarde. É bem doitinho que vocês têm que explorar o lugar. Mais ou menos ao pôr do sol. Olha, hoje, dia 8 de serente, é um moon day. Seria basicamente a segunda-feira. vai então. Então, acho que não tem problema. Beleza, então, simplesmente desaparece, normalmente desaparece para explorar a casa e o Lord sai para fazer alguma coisa, eles acham que você vai numa taverna ou estudar, alguma coisa assim, e vocês se encontram em frente à loja da mulher, lá, todos vocês estão lá. Então, estão o Tordek, que está aqui já, o Hogar, a Amber, o Eluard e a Dora. E, claro, o Hexus. Deixa eu pegar o Hexus aqui. Muito bom, meus amigos. Podemos ir, então, até o local? É, eu falo que eu já dei uma sapiada por lá. O que descobriste, minha amiga? Bom, eu descobri que ali era, bom, eu conto a história do local, né, que era um matadouro, depois uma família nobre transformou em um vividouro. E... E que aí, depois, eles faliram, porque eles foram contra o Strudel e tal, e o local está abandonado há mais de 70 anos. Minha Aranha deu uma andada por lá, ela percebeu algumas coisas, alguns sinais de perigo, mas não algo que fosse absurdamente ameaçador. Tá, então, vamos a gente indo. Tipo, a gente vai ter que ir lá de noite, é isso? A noitinha, vamos chamar a atenção. tá começando, você tá umas 7 horas, 6 horas... eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, o Mage Armor, agora que eu já dormi, e... E beleza, lembrando que... Eu só jogo a minha cloak por cima da minha cabeça, faço o mesmo que eu adoro, se cobre, e, tipo, senão pode causar problema para a sua família. Lembrando, tem um toque de recolher na cidade, né? se for ar, ninguém pode estar nas ruas. Agora vocês podem ainda, tem problema, mas depois das 8 horas. Então, tipo, provavelmente, vocês vão ter que sair de lá escondidos depois, para ninguém perceber vocês, vocês podem ser pegos por soldados à noite. Às 8? Pode ser às 8, toque de recolher. Tá louco? É coisa do Truni. E vocês vão andando pela cidade, pelas vielas, a Ember conhece bem as vielas da cidade, praticamente ela guia vocês de maneira a não causar, a não ser indedictados por ninguém, né? Então, vai andando pra lá, a dar uns corgs meio estranhos, e vocês chegam ao local. Tô movendo vocês aqui. e vocês estão aqui, na Fairfortuny Library. Tipo, como eu já falei pra vocês, é um galpão abandonado, com umas janelas quebradas, e um grande portão de madeira aqui na frente que tá meio entreaberto. Ok, como que tá a iluminação do local? Tipo, tá de noite, mas a gente consegue enxergar de boa? Olha, não tá enlotecendo ainda, não está de noite. Aqui fora, ainda tá bastante claro, lá dentro, parece que está de light, sabe? A luz tá um pouco fraca. Dá pra ver alguma coisa, né? Mas, tipo, não tem muita luz lá dentro, não. Acho que nós vamos precisar de alguma tocha, lanterna. Enxerga no escuro. Acho que a gente vai precisar de alguém na frente, eu quero ver, tô curioso. Kai, como que tá a porta? Ela tá aberta mesmo? Vou dar uma olhada. Ela tá entreaberta. Que foi, que foi, que foi, eu vou pra frente, ou enxergo melhor no escuro. Ah, eu tô indo em stealth pra lá também. Pael, a porta, ah, ela, tipo, essa entrada aí, ela é bastante pequena, você acha que se espremei um pouco você consegue passar. Adora, passa de boa. Tá, eu acho que eu tô vendo alguma coisa lá na frente. Dá pra rolar um perception pra saber o que que era? Não tá mais, eu não tava vendo. Tá, beleza, então. Se escondeu. escondeu. A gente tem vergonha também. Beleza. Tá, tipo, de qualquer forma, eu já tava tentando ir de stealth, eu só falo pro pessoal pra gente tentar não fazer muito barulho pra não chamar atenção dos vizinhos. Eu olho pra ele, o vão dessa porta é pequeno demais. Dá pra abrir ela? Olha, tem uma corrente passando pra ir prendendo a porta, sabe? só que, tipo, aparentemente não tem chave, dá pra estourar a corrente. Dá pra tentar dar um disable device nela? Sei lá, tem algum cadeado, alguma coisa assim? Não, não dá porque não tem cadeado, é a corrente que foi passada aí, sabe? Como é que tá amarrado? A pessoa soldou a corrente aí? Soldou a corrente aí. Caralho. Eu não, eu queria que entrava mesmo. tá, tipo, antes de entrar de cara. Eu tô, tipo, eu passo, eu passo, eu, eu, me escolho. Dora, Dora, a gente não sabe o que tem lá dentro, aparentemente, a Ruby, que é a companheira da Amber, disse que tem alguma coisa perigosa lá. Eu não posso deixar que você simplesmente entre assim. Caio, tem como dar a volta por aqui pra ver se tem alguma outra entrada ou essa aqui é realmente a única entrada? Dá sim. Ah, mas ela não fala, né? Ah? Mas ela não fala, né? E eu dou aquele sorrisinho assim. Ah, eu acredito que a Amber fale por ela. Mas, bom. Podem dar a volta no local, gente, esse local é orientável pra vocês, podem andar, fique à vontade. Dora, vem comigo, vamos pela direita, Rogan e Amber, peguem a esquerda e toda aqui, fica aqui com o Rexus e não deixe ninguém se aproximar, beleza? Tá bom. Beleza, tipo, eu vou com a Dora pra baixo, a Amber e o Rogan vão pra cima e a gente vai ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Vamos lá. A gente vai dar a volta na casa. Ah, eu só achei que eu já tinha feito antes. Ah, não sei. só se é grande a casa. A gente não conseguiu encontrar alguma coisa. A gente sabe que tem uma porta dos fundos, o Amber, mas ela não tava trancada também. Tem uma porta dos fundos, mas ela tava trancada. Olha, pelo que, antes da gente fazer isso, até onde eu sei, essa aqui é a única entrada, tá? Não, você tem a porta dos fundos, você sabe disso. É, você tem a porta dos fundos, mas ela tava trancada, não sei que alguém queira dar. Tá, ela tá trancada, ela tá cilada ou ela só tá trancada? Ela tá trancada mesmo, ela tá emperrada, mas ela tá trancada. Ela dá pra resolver o device, aí não resolve. Tá, eu vou tentar ver se consigo abrir a porta dos fundos lá. Tem um cantinho aqui, eu passo aqui. A gente consegue andar pra aqui? Consegue, consegue sim. Mas eu acho que o mapa não anda mais difícil. O mapa acabou aqui. Caio, eu vou dar um passinho aqui, vou dar uma espremida, eu vou entrar aqui. Consegue andar pra frente? Você consegue andar pra frente. Você não consegue andar. Você sei. Tá. se você vai espremer pra entrar, rola um escape artist, Amber. Pra entrar. Ó, tem alguma coisa aqui. Tem o quê? Ah, Caio, tipo, a gente tá rolando um perceptional pra ver se tem alguma janela aberta, alguma coisa assim. Ô, Caio, eu tenho aquele negócio que, eu não sei quantos metros de mim lá, eu detecto portas escondidas, passagem secreto, tá? Ó, porque eu não sei por vocês, mas quando eu passei aqui, eu tenho uma visão boa daqui. Eu não sei nada aí. Você tava se espremendo pela porta, fazendo aquela força forte pra conseguir entrar, enfiar um braço, depois um pé, você entra. Nesse momento... Tá fazendo força não, tá fazendo escape artist, foi com destreza. Não, mas tem que empurrar os negócios. Você tem que empurrar os negócios, balança um pouco a corrente, e você ouve um barulho. Ai, eu esqueço que eu não sou o flash bunker aqui. É, então. Tá, ok, a gente tá ouvindo alguma coisa? Vocês ouviram um latido, todo mundo ouviu. E você vê, saindo aqui dos locais, um grupo de cachorros, Amber. O primeiro cachorro que você viu, esse aqui da frente, que é maior, tá vendo? ele é um... Cadê os trachos? Gente, dá pra conseguir dinheiro com esses bichos. Ele é um mastife. o cachorro que vocês estão vendo na foto, ele é um mastife feroz, bravo, super magro, sabe? Tá horrível de forma, então ele tá muito feroz, olhando pra você. E, atrás dele, tem mais alguns cachorrinhos, tá vendo aí? Esses são vira-latas, que estão atrás dele. Também, todos os magros, tipo, dá pra ver o osso na barriga dele, eles estão lá, latindo também, junto com o mastife. Eu acho que tá uma hora pra lá, isso ativa. É aquela hora que eu grito, caralho, o que que houve? E vou correndo pra lá. Dora e Tordek, vocês encontraram, aqui atrás, esse pontinho aqui, o que parece ser uma parte da parede que tá meio fraca, sabe? Tipo, tá meio que quase tombando. Vocês passaram porque vocês perceberam, vocês dois têm essa habilidade, o anão e a Dota. Então, vocês passaram porque vocês perceberam que o lugar da parede tá meio fraca. Mas, se vocês forçarem, aí não é nem muita força, é uma força pequena. Pode ser que vocês consigam enturrar essa parede aí, pra dentro. É, cara, vocês baixaram seus maiores. Eu acho que vai chamar o grupo primeiro, não? Oi? Não, porra aí. Acho melhor a gente salvar a Ember primeiro. Bom, então, ela gritou? Você viu que tá chuva latindo. Então, né? Ainda não vê tem. Ó, isso é tão rápido, rapaz. Tá dando sanguíno só, e véi. Que isso? É, só assim pra sair, gente. Eu achei os bichinhos muito fofos, eu não tô com iniciativa suficiente pra querer bater neles. Todo mundo, já rolou? Um, dois, três, cinco. Deixa eu rolar, ó. Mostra. Eu queria, eu queria... Ok, dá pra eu tentar uma diplomacia com esses animais aí? Não tem renda o animal. Tem renda o animal? Eu acho que bruxa tem essas porra. Eu mesmo. Cara, faz comida, não tem cachorro. Não, eu não tenho, mas eu ia jogar comida pra eles. Se tiver, é possível. Mas tem que ter renda o animal, joga comida, isso é só basicamente dar um bônus pra começar o teste, né? Não, não tem. Não funcionou isso aqui? Ué. Peraí, provavelmente deu pau no script de iniciativa. Não apareceu o bagulhinho em volta do do Eluard, que é o primeiro? Mas não sei, não tô vendo ele. Aqui não. Tá dando um ponto diferente, né? Essa é uma batalha bastante complicada. Ah, então, né? Eu volto pelo panáculo do Jardim. Relaxa, cara. Eu acho que você vai voltar mesmo. eu vou te dar a visão da Emberfile. Beleza? Não, eu não quero ver ela se erraram. Passa aí. Ah, essa você pode ver lá também. Pronto. Ah, you see what Ember see. Não, you see me. Ah, you don't. Oh, merda. Eu perdi o estilo de vocês. Falei de novo, por favor. Nossa, eu tenho o estilo de novo. Opa! Ah, Caio, eu quero manter o meu resultado. Pode manter. Eu também, mas tudo bem. Eu não quero, não. Eu tirei exatamente a mesma coisa. Se eu manter, acho que eu vou manter. Nossa, não, eu quero manter. Eu tenho um problema aqui no... Deixa eu utilizar aí tudo. Beleza. Já rolaram? Então, pode mudar esse tipo que vocês aí para colocar o que estava antes, se vocês quiserem. Eu não consigo mudar a minha. Eu mudo daí e volta. É porque alguém... É porque você tem que esperar todo mundo adicionar, é. Ah, tá. Agora foi. Que isso? O cachorro tinha tirado 24, não. Tá, agora esses cachorros estão muito rapidinho, hein? Eu gostei mais da outra dos cachorros. Ah, era 15, 14, 6, 9, 6. Beleza, começou agora. Primeira vez. É o Eluard. O que você fará, Eluard? Você já ouve um cachorro latino, sabe? Ah, caralho. São dois ativos diferentes. Um latido menorzinho e um latido maiorzinho. Eu dou um run lá para frente. Pode correr. Run, miga, run. Alguém tem handle, Animo? Não. Eu tenho três. Cai, eu para o quê? É, então vocês veem o Eluard correndo desesperadamente. Eu ouvi o latido, né? E o Eluard falou, Ember, ele saiu correndo. Beleza, agora é a vez do Riding Dog. Não, não, não. Corre até, hein? Então, em vez, ele te morde, Ember. Ele é voo. Quando você iniciar? Um tanto. Um tanto, um tanto muito, peraí. É... 16. Rapaz. Rapaz. Causei 12 de dano. Eu morri. Isso é tipo o Hyper Bart no Ratatá, né? É, o rolador no máximo da mordida. Nossa. Tô, tô muito morto, viu, gente? Então, cara, você vê o cachorro pulando na garganta da Ember, ele... Mordendo assim, com o maior esmaia pra trás. Cara, eu só não vou falar porque mereceu, porque foi good. Eu sou good. Eu tô preocupado. Beleza. Tor deck. Pô, o bichinho falou que tinha perigo, mas que não era tão ameaçador assim, ué. Não é. É um cachorro, cara. Só que você é uma maga. É alguém mais papo. Que? Foi, tor deck. Não, o irmão dele ligou pra ele. Peraí, você vai passar a turno pro Roger, então, enquanto... Tá bom. Estoura a corrente, Roger. Estoura a corrente. Eu vou pegar a Ember pelo pé e vou puxar pra dentro. Pra fora, no caso. Puxa ela pra fora. Como o irmão é inconveniente, velho. Você acha? Aí, isso está ao vivo pra todo mundo, tá? Todo mundo sabe que o irmão andou. Mas isso não é segredo pra ninguém também? Não é segredo pra ninguém. Beleza. Então, pode puxar. Faz um teste de força, Roger. Ah, contra o cachorro. Então, tá lá você puxando ela e ela puxando ela. Ele tá agarrado com ela? Tá. Ah, isso é um problema. Cara, você fica com as pernas e ele fica com o rosto, tá de boa. Tá separado. Eu esqueci, velho. É aquele momento que você joga muito tempo com o personagem. E você esquece que você tem menos de 12 de vida. Se não, tá pensando que você vai pra fora. Ah, Roger. Não, Deus. Tô me dando pedra. Ô, cara, eu não queria falar não, mas isso acontecia com o Chasbucker também. Quantas vezes você morreu fazendo isso? Ele não tava mais pra cachorro. Sim. Ele era um gato, mas você tava indo no cachorro. O problema é que ele, tipo, ele tá dando o máximo dele, sabe? Ele tá dando o máximo e o cachorro ainda machuca. Não, dói pra caralho. Tordech. Bom, você falou que a família tá meio frágil. Eu vou pegar o escudo e dar aquela esbarrada na frente pra ver se quebra. Beleza, fazendo teste de força, porque eu tô usando o escudo comum. Ah, exatamente, eu dou mais dois pra você de bônus. Ah, esse daqui mais dois. Peraí, às vezes você entra aqui dentro. Faz um buraco. Posso andar ou não? Pode andar. Só andar ou não? Não sei se isso foi uma ação padrão. Você pode andar. Ah, então eu sou um do quatro, né? Fazer o quê? Você olha na sua frente. Tem uma grade. Ah, então... Ele entrou na única coisa que tinha uma grade, tá ligado? Tá vendo? Na sua frente tinha grade. Aham. Deixa eu dar a visão do Fael pro autor. Cara, essa dungeon creta foi muito fácil. Eu não sou uma creta muito fácil. Tá ser cagando crítico no começo, fica complicado, né? Ah, cara, era só seguir as ordens. Vamos dar o stealth pra ver se tem alguma coisa. Não, vamos entrar. Manda o Maug na frente. Não, é level 1, ninguém sabe muito o que tá fazendo. Sei. Lembra que eu falo de personagens inexperientes? Os personagens inexperientes, não os jogadores, né? Eu vou acabar rolando esse jogo do Rexos aqui, porque ele vai acabar tendo que ajudar vocês. Peraí. Do jeito que tá a coisa. Beleza. Próximo a Gia é um dogão. Parece um doguinho. O doguinho ouve um barulho aqui atrás, e ele vai investigar o que é esse barulho. Então você vê um cachorrinho pequeno, um cachorro velhado, rosando pra você, o Tordak, desculpa. Vez do Rexos. Vamos lá, Rexos, o que você tem de bom? Ô, Kari. Oi. Vocês já tentaram fazer a live pelo YouTube? Ainda não. Nunca tentei. Ei. Tu acha que trava bem, mas... Trava bem menos, né? Ah, então. Vou testar depois como que fica. Você tá se tirando também? Eu tô. É nóis. Beleza. Ah, putz. Olha, pior que tá não fica. Pode te ir de. Ô, Amber. Tão falando, tipo... Tão mandando força pra você do Twitch, cara. Não, eu não preciso de força, eu preciso de vida, pessoas. Força não ajuda o It. Constituição pode ajudar. Força não, nesse momento. É, é isso, isso. Bom, eu aguento quatro turnos ainda, viu, galera? Antes de eu morrer, assim, ninguém me mordei mais. Cara, o que o Rexos fez? O Rexos veio até aqui. Ele começa a respirar fundo, assim. Olha pra frente, abre as mãos, e sai uma chuva de poescas mágicas da mão dele. Eu acho que ele respirou fundo, achei que ele ia entrar em rage, assim. Tipo... Ele não tacou o Bunny Hands, não, né? Não, ele tacou um Color Display. Ah, tá. Você não vai pegar ele? Um Color Display, né? Oi? Você não vai pegar o pessoal? Não, vai pegar. Talvez pegue a... A Amber. A Amber tá dormindo. A Amber tá dormindo. Ela não consegue ver Color Spray. Ela tá dormindo cega, agora. Então, fala uma... O que acontece quando você tá desmaiado, coração da minha vida? E você vê aquela chuva de luzes. Agora vai rolar o Will do cachorro. Aí o cachorro passa e fala de tudo, né? Então, lá. O que esse cara é? É barba. Olha, você não sabe. Você sabe que ele tem um Color Spray aí. Beleza. E o cachorro... Simplesmente, tipo, é pego pelas luzes, sabe? Uuuuuh! Fica olhando, assim, fascinado pelas luzes. E, tipo, ele cai cego pra trás, sabe? Pelo Spray, ele pegou o máximo. Tem um dado de vida só, eu acho. Eu tenho dois. É, eu ia dar sleep ali, né? Só que aí a iniciativa cagou. Eu acho que o Zip foi em você. É, então. Deixa eu ver aqui. Tem dois dados de vida. Tá? Então, ele está blinded. Estranha de for dois de quatro rounds. Depois blinded por um de quatro rounds. Então, ele está, tipo, puxiuuuuul! Olhando as luzes, tipo, fascinado. Pchuuuu! Ele é tipo eu, assim, cara. Eu adoro lanternas e luzes e tal. Sabe aquele gif do cachorro que continua no espaço? Basicamente isso, que está acontecendo com ele agora. Ô, Kai, dali onde eu estou, deu pra ver o Roger tentando puxar a ímbia pela perna? Olha, talvez você não tenha visto, mas você viu uma chuva de luz ali. Beleza. Sabe? Estou vendo isso aqui, ó. Basicamente, aí eu mudei o gif. O cachorro está lá, tipo, aquela chuva de luz por trás dele. Cadê o gif? Mude o gif, ó. Não, não. Vou roubar alguém aqui. Beleza. Esse cachorro aqui, ele vai pra frente também, sem tudo o que está acontecendo. Vou tirar o quadro e esperar que já acabou. Mas ele não faz nada, ele só anda e não morde ninguém, que ele não cai direito ainda. Amber, rola um... Constitution, amém, vocês? Passei. Me chupa. Passou, você está bem louco. Não, você está mais morrendo. Viu, galera? Só desejar a Constituição que tudo funciona. O cachorro aqui vai até a porta também, mas ele não morde ninguém. Vai. E o outro cachorro vai até o outro lugar que entrou alguém ali. O muro caiu aqui atrás, e o que está acontecendo. Dá aquela ativa pra você, o Torda. Uh, 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 uh. Dora. Eu posso dar um corridão aqui pra frente? Você pode correr até... quatro vezes. Você pode correr até quatro vezes. Quatro vezes? É. É. Eu estou fazendo linha reta. Eu estou fazendo linha reta. Tá. Então eu vou... Onde ele está ali. A Dora vai correndo desesperadamente lá pra frente. só pra ele não ficar em cima, posso ficar um aqui? Pode. Pode. E... Passou o round. Estamos no round de dois. Eluard. Vou até lá em cima, tipo... E grito, o que está acontecendo? Togs. Quem let os togs out? Você vê o Eluard correndo aí por dentro de você? O que está acontecendo? Eu dou um double move pra cá. A Amber caiu. Cadê o Rogan? Eu estou aqui na frente da porta. Tá vendo aqui? Tá. Eu venho pra cá. Ficou estranho esse movimento, mas eu fiquei. É que, tipo, no meu mapa, o Rogan não está onde ele está. Na... Ele? No mapa do Node. Resolve. Na gravação eu estava. Não estou. No mapa do Node. Não estou. Uhum. E você vê aí, tipo, um cachorro totalmente vacinado pelas luzes aí. Descidindo em volta e pergunto para o Taka. Então, se não atacaram a Amber. Caralho. Está a Amber aí, caída com uma mordida no pescoço, assim, sabe? Você vê o que eu acredito nisso. Estava sangrando, mas agora não está mais. Saberizou. Você não sabe disso, né? porque ele civilizou. É. Você vê que está sangrando menos. Gente, eu juro que essa foi a última vez que eu fiz uma cagada, tá? Primeira, né? E última. Primeira e última. Beleza. Os bruxos de hoje em dia não dão mais medo mesmo, não. O cachorro está fascinado pelo Color Spray. Faz nada. Huger. Eu vou... Bom, o cachorro não está mais segurando a Amber, né? Não, não está. Bom, vou puxar ela. Estou num ácido nervoso, cara. Tira a Amber, ela está aqui fora. Vou tirar a Amber. Chama. Dora, ajuda aqui! E você vê a Amber com uma cagada pra caramba lá atrás. Beleza? Agora é o Tordak. O anão que encontrou uma grade? Então. Será que foi a grade que encontrou o anão? Eu entendi a estratégia. Eu entendi a estratégia do Tordak. Ele está distraindo os outros cachorros. Cara, ele é muito bom nisso. Essa grade aqui, ela está trancada ou só o encostado? Eu acho que está trancada. Deixa eu verificar aqui que eu não sei. Cara, se eu soubesse que eu podia ficar lá embaixo, eu ficava também. Ela está trancada. Estressa. Estou trancada? Não, cara. Fica aqui que a Amber está precisando de você. Tem um cagado. Tem. Oé? Vem pra cá que a Amber está precisando. Pode sempre tentar quebrar essas coisas, Tordak. Você pode ter a sua habilidade de paladino? Paladino da Pedra? Não era esse cara que conseguia dar Sander em 55 coisas e meia? É. Então! Dá Sander na grade, porra! Aquele nível baixo ainda vai demorar para eles colocar um instante grande. Bom, por aqui não vai dar. Eu não vou querer quebrar a grade aí. Vou dar a volta mesmo. Cachorro não voa atrás de mim? Beleza. Vão atrás de mim, então. Sou mais repetitoso. Ó, eu andei tudo que podia. Legal que teve ter feito especial de cachorro e da vida real aí, né? É ou não é ou não? Beleza. Cachorrinho. Cachorro que tava lá indo atrás do... 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 do anão sai de lá. Rexos. Rexos simplesmente fez o que ele podia fazer por enquanto. Dá um passo pra trás agora. Meu Rexos, o outro cachorro quer outro cachorro. O outro cachorro... esse cachorro aqui vai morder você, Eluard. Tá, vai. Dá parry. Então, rola aí. se passar o outro repouche. Beleza, Rafael, passou. A gente não pode vender esses cachorros, gente. A gente pode vender eles. O outro não fala. É. É isso aí, cara. Se acertou alguma coisa, você vai ver. Era cachorro qual o rato que vendia? Os dois? Tinha um tanto certo de quilos, não tinha? Tem, eu acho que ele ficou grande. Esses aí, só o... o... que mordeu a Ember. Deu valer. Então, os outros não valem tanto, não. Chegou a acertar? Chegou a acertar. O cachorro vai morder você, e você pega a sua espada, você bate na cabeça dele, ele... Então, você já puxa a volta com uma pancada bonita nele e causa 7 de dano. Você derruba o cachorro. Ok. Tadinho. É não letal, calma. Não letal. Ele quase que a gente deu uma pancada na época. E caiu pro outro lado. Gente, nenhum animal foi ferido durante essas gravações, pô. É bem isso. É imerso estabilizada, mas por enquanto você não faz nada, né? Que se liga. Caída. Outro cachorro. Ele vai em cima de você também, é Lorde. E aí... Ah, só... Vou tentar esquivar normalmente. Beleza. E ele tenta pegar o seu pé, você levanta o pé, ele não acerta. Beleza. Esse outro cachorro aqui. Corre, hein? Eu sou até você, mas ele não consegue atacar. Correu tudo o que ele pediu. Sua vez, Dora. Eu vou ter que correr mais um tanto, né? Tô longe ainda. Ó, se você correr 20, né? Você anda 20, normal. Não tinha nem o energy, eu acho, na imba, procurá-la. Tinha o energy 25 ou 20, a área. Tanto faz, ela pode andar pra frente ainda. Ela só vai curar o cachorro, eu acho. É verdade. Ou ele precisa estar vendo, eu não lembro agora. Eu não consigo ver o cachorro. Não vai curar o cachorro, não. Estou bloqueada pela porta. Você pode dar um channel energy aqui, se você quiser, Dora, pra curar a Amber. Pode ser. Então, deve ter um macro de channel energy, é só clicar nele, seu personagem. Tem lá. Tem um macro de channel energy. Beleza. Então, ela toma pra si, e sai uma onda de energia positiva dela, vou curar 4 na Amber. Beleza. Quase full. Que isso, cara, ainda tô negativo. A porra do bicho deu 12 de dano em mim, velho. Só pra saber quanta de vida você tem. Eu tenho 6, ele deu 12. Nossa. Vida básica de maga. Tá, Caio, eu vou tentar dar um acrobatic por cima desse cachorro pra tentar liberar espaço pro hogar conseguir entrar. Você não consegue fazer isso porque a porta tá fechada ainda. Você não consegue fazer um movimento desse. Tem um corda aí, alguma coisa assim ainda. Tá, você não entrou ainda na sala. Você não entrou, você tem que fazer um skip artist, você tá batendo de fora. Cacete. Tá, eu vou tentar bater no cachorro que tá na minha frente, então. Você não consegue bater no grande? O grande não tá imobilizado, alguma coisa assim? Ele tá mais standard. Ah, é. Pois é, Rafael. Ah, cara, você tem um crítico no cachorro, né? Acho que eu vou pegar no pinache. Você, você deu uma pancada no cachorro, você tá voando pra trás. Você puxa, ah! Ih, tipo, violentíssimo se eu vou pegar com o cachorro. Tipo, eu consigo ver se tem mais algum cachorro aqui perto? Você tá vendo lá na frente só, não tá? Eu só vejo esse daqui, na verdade. Esse e uma parte desse. Tem mais um cachorro aqui na frente, mas você tá ouvindo só ele. Você ouvir mais lá de trás. Eu vou ficar aqui por enquanto, então. Beleza, esse cachorro continua um planet, não faz nada, tá aí olhando as estrelinhas. Fulgar, eu vou tentar quebrar a corrente. Beleza, faz o teste de força. Vamos lá, me ajuda. Ele não ajuda, né? Deixa eu ver qual é a dificuldade. 9. Nossa, é difícil, cara. Break desse negócio. Você tem quantos de força? Eu tenho 5. Eu acho que é mais fácil estourar a porta futre do que a corrente. Tem como? Não, é a mesma dificuldade. É a mesma coisa. Não é tão difícil assim, mas, tipo, não se não tá falando muito bem. Não, não tirei nada mais que 10 até agora? Redampar aí não consegue. Tor deck, pode andar 4 vezes se você quiser, se você quiser dar um run. Tem que ser minha reta. tem que ser minha reta. Não pode fazer isso. Ah, isso aqui é uma linha reta. Não tem obstáculo. Você vê o anão correndo. De novo, isso. Sempre isso. Correndo todo dia. Meu pior inimigo. Corridas. Ai, meu Deus. Beleza, e esse dog aqui, eu acho que ele vai dar uma investida em você, ele vai. Ele vai correndo. vou tirar o grande aqui na frente. Pula aqui em você e tenta morder seu jugular. Vou tentar dar parry. Você já tem... Ah, não, já virou o turno já, né? Já virou. Pode dar parry. Nossa! Nossa senhora! Você levanta sua espada assim, o que eu chamo de morde é sua espada. Você vai brugadada na espada. Tenta o riposte. Beleza. Peraí, então o cachorro pulou, mordeu a espada, ele pf, mordeu a sua espada. Mordendo bravo, né? Simplesmente, pega a espada e bate lá no chão que o cachorro perdiu nela. Puf! E o cachorro cai. Para o penache? Para o penache. Esse cachorro aqui na frente não morreu? Esse ainda não, eu acho. Não foi nele que ele bateu? Não, foi no outro. No grande? Não, tinha um na frente dele. Ah, tá. O Rexos não faz nada. Esse dog aqui já caiu. Amber. Tá, ele tá aqui de boa. Esse cachorro também. Vou mandar um garanho e mordeu uns cachorros só de pirraça também. Esse cachorro aqui, olha os animais dele todos caídos, esse cara aqui que parece um matador de jogo profissional, ele abaixa o cabinho e sai correndo. Você vai bater nele? Não. Beleza, e o combate acaba. Pode fazer mais de uma magia por tudo? A não ser que você esteja em alguma coisa muito especial. é que as magias costumam ser uma standard de action. Você tem só uma por turno. A menos que ela seja um outro tipo de acento que não seja standard, você consegue fazer. Mas a maioria delas não. Teria que causar um talento metamágico pra deixar ela rápida ou alguma coisa assim. Tem alguma coisa assim, mas você ainda provavelmente não consegue nesse nível. Beleza, e eu tenho um cachorro acostumado olhando para o céu e tudo mais, Vai ficar alguns turnos ainda aí. Beleza, podem juntar todo mundo ali agora, o que vocês fazem? Bom, acho que a Dora vai cuidar a Amber. Tordech, dá uma força aqui. Vou quebrar essa. Eu pergunto para o Rex o que houve. Como a Dora vai parar lá dentro. Ah, ela entrou. Tipo assim, ela passou pela porta. entrou assim. Caralho. Caralho, eu não consegui tirar mais que 10 de um dado, velho. Mas o Ricardo conseguiu. O Ricardo arrebenta a corrente. E vocês conseguem entrar aí sem problemas agora. Eu vou curar você. Hume. Eu me please, né? Coro 4. Eu tô vivo. Toque você na sua garganta machucada, né? E o féril fecha com as feridas e você abre os olhos. Oi, gente. Tava tendo um sonho canino. Que tal da próxima vez não ir na frente? O Rex foi um dia de cão, não é mesmo? Não é não? Eu acho que é uma ideia que é genial, cara. O que é o dia que falou que não ir na frente? Exato. Olha, aqui tem cachorro. Quem mandou a piadinha do dia de cão? Gente, vamos vender esse cachorro, cara. Eu acho que eles pagam duas peças de prata pra um cachorro desse. Pra quê? Pra eles se transformarem em alguma coisa pior pra bater nas pessoas? Vamos adestrar esse cachorro. virar hellhound. Ah, então. Tipo, se for pra manter ele com alguém, é preferível manter ele com a gente. Eu não sei se no momento a gente tem condições de fazer isso. Eu acho que o ideal seria deixar ele preso por enquanto. Ou desmaiar. O que é isso aqui? É um cachorro que fugiu. Está escondido atrás do arco. O boche ali. Bem, deixa eu ler antes que são os lugares pra vocês. Antes de mais nada. Ó, este antigo estábulo e está ligeiramente inclinado para um dos lados. Seu telhado, precariamente apoiado pelas paredes de madeira, envelhecida. O ar cheira a urina seca. Balcões quebrados, mesas desgastadas e cadeiras despedaçadas se amontou em treze baias de cavalo. Tudo aqui está coberto por uma grossa camada de poeira. A alcova gradeada ao lado da parede sudeste parece abrigar os parcos utensílios para tirar impactos. Foi onde o anão de vocês entrou da outra vez. Tá, eu só falo para o pessoal tentar tomar cuidado com essa nossa vestida aqui. Talvez tenha chamado mais atenção do que a gente estava esperando. Os guardas ainda estão lá fora e eles estão que recolher. Vamos tentar não chamar muita atenção. Vou entrar só encostar a porta. Beleza, aí na frente você vê que parece ser um escritório sabe tem uma mesa uma cadeira uns armarinhos mas está tudo encolherado e tal. Eu boto a cabeça e olho para todos os lados é que você não tem visão lá dentro está escuro ele consegue chegar no escuro você não consegue entendeu? aqui tem um escritório gente vou dar uma olhada tentando procurar por documentos coisas do tipo também estou esvaziando nas gavetas e botando em cima da mesa beleza enquanto vocês estão procurando as coisas aí deixa eu ver aqui que enrolou melhor deixa o aranha de vigia na porta beleza já tem bastante percepção Eluard você está aqui nessa sala onde está o door deck e você vê alguns estranhos posso dizer algumas estranhas pegadas em cima da poeira tem muita poeira uma poeira muito espessa você vê umas pegadas estranhas sobre essa região só que são pegadas de pés muito pequenos sabe pés de um bebê alguma coisa assim só que aparentemente tem garras eu chamo a Amber o Rex o resto do pessoal para mostrar isso para eles para saber se algum deles consegue identificar o que é essas pegadas elas parecem de cachorro não né não parecem pegadas de bebês só que com garras alguém tem lanterna vocês eram algum cachorro que está coisado aqui ou cachorro paralisado crente ele em alguma baia de alguma maneira é tipo deixa ele preso e tentar desmaiar ele pelo menos por um bom tempo vocês colocam ele numa baia aqui e fecham ele não consegue sair de lá a gente fica lá tipo bravo mas ele não consegue sair de lá você vai até aqui na frente pessoal tá então aqui cadê então vamos fui pra lá vamos me movi cadê o povo aqui o Rexus ele fala que não sabe o que é nunca vi nada parecido com os suentes que knowledge que eu falo você tem nature eu acho que nature é o único que eu não tenho porque eu perco o meu arquétipo eu falo que eu também nunca vi isso antes porque é nature é escuro aqui a Rafa não consegue chegar aí Rafa tem visão escuro aí tá escuro caraca alguém liga uma luz aí pra ela eu quase peguei um talento que é aquele talento de amateur investigator que aí você ganha uns bônus e aí você tem todos os knowledge sabe alguém tem como fazer a blusa aí de vocês o Rexus consegue fazer isso tem uma tocha eu acho é eu tenho eu tenho eu tenho eu dou um spark na tocha pra inflamar a tocha do cara e quem tá com a tocha o Tordech é beleza Tordech então você agora vai ser o carregador da tocha não é melhor deixar com o Hogan o Tordech precisa das duas mãozinhas pra lutar o Hogan aparentemente num soco derruba também a bruxa não precisa das mãozinhas pra lutar sim não carrega minha tocha não tem problema então eu vou colocar uma tocha pra vocês aí tá aqui tá aí tipo eu só falo pra Dora Dora a gente não sabe o que tem mais por aqui então tente ficar perto ok eu não quero ver você em piriligo eu prometi ao seu irmão que eu ia cuidar de você e além do que você é a única pessoa que consegue curar a gente então por favor não se coloque em perigo tá com o bigo ou tá com a ember a tocha tá com a ember tá com a ember você não sabe o que é não você nunca viu nada parecido com isso nessa outra sala tem alguma coisa olha é muito parecida com a outra tem basicamente amarinhos eu vou fuçar em tudo então vocês estão fuçando aí o Thor, Deck e o Hogan e quando vocês fuçam as gavetas tiram tudo aí das escrivaninhas vocês encontram algumas coisas deixa eu ver o que é ó vocês encontram aqui em cima o Hogan aqui no teto desse escritório você tá lá em cima você vê que parece ser um anel preso na madeira lá em cima lá no teto fora isso Thor, Deck você encontra uma chave dentro de uma das gavetas aí do escritório é alto até essa chave é uma chave comum ou só detalhada alguma coisinha olha é uma chave comum é uma chave grande bem grande você não acredita que ela deve abrir alguma porta nesse lugar uma porta um cadeado bom eu vou levar a chave por enquanto nas outras gavetas não tem nada trancado né não tem nada trancado bom então vem aqui Dora Ender vem aqui um pouquinho boa ué diga onde você vai eu vou barrendo vem aqui vem aqui vem nessa sala aqui do lado ô Kai tem alguma coisa piscando aqui ah é a tocha Dora foi vem aqui na sala do lado ah eu vi tem um book dora tem outra com licença senhorita eu pego você e te levanto pega o anel que tá aí no teto tipo subiu 30 centímetros beleza só vir em cima da mesa a Hogan vai ter uma altura melhor e leva a Dora com você então tava você em cima da mesa e a Dora tentando pegar o anel lá em cima e a Dora pega é alto uns 15 feet mas tipo mesa mais Hogan mais Dora é suficiente a pegar e você pega o anel não Dessa é um anel de nobre sabe um anel que vocês usam pra selar documento se você pega na carta e selar documento oi exatamente cinete se alguém tiver nobility consegue identificar a família que é pronto repete aí que eu não escutei pegou o anel e o que? é um anel sabe esses anel que nobre usa pra selar carta você vai na carta você vai na carta e não é uma marca é uma marca da família é um desses bom vê aí quem consegue ver é uma empresa né isso eu tenho pode enrolar quem tem acho que na bilhete eu posso ajudar talvez só a cara da riqueza gente uma miúda cara mesmo que jeito beleza identifica isso aí como sendo da família deca 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 da família juliac era mantigo foi a primeira nome de quintargo que era a dona desse local hoje em dia eles foram exterminados pelos turnos que eles eram superiores turnos porém é um anel nobre que deve valer alguma coisa sabe não sei se vocês tem evaluate quanto o negócio vale mas ele deve valer alguma coisa tem a crazy desculpa evaluate não é não é desse jeito não não talvez eu acho que não tem também não bom aqui na sala não tinha mais nada não você vai ter que confiar no vendedor então ele vai nessa sala não tinha mais nada né tem mais nada então vambora então você vai ter que ir lá vender o bagulho e confiar no no que o comprador aliás vai dizer pra você enquanto vocês estão andando por aí enquanto vocês estão andando por aí eu vou dar a tocha pra Dora velho ela que não enxerga porra esse cara aí não faz bom negócio não depende pra quem pra ele enquanto vocês estão andando indo nessa direção vocês veem esse carro aqui tá vendo ele tá meio que tombado pra frente vocês veem ele cair pra trás sabe do nada tão passando por aí ele tomba pra trás hum o que é isso ok é tipo isso foi tipo as coisas que a Dora faz olha é parecido mas tipo a Dora olha e é assustada assim ela não reconhece as amigas imaginais ela não foram eles quiseram não olha assim meio não é comigo sabe ok tentar ficar atento então qualquer tipo de criaturinha qualquer coisa que tenha aquelas pegadas e que pode estar causando alguma peça na gente o que seria isso é uma porta dos fundos ela tá aberta tá fechada ela tá trancada eu pego a chave que eu achei e rodo na fechada ela abre dá uma olhadinha pra fora bom Dora vem pra cá não é demais você olha a rua aí fora sabe tem uma grave aqui em volta pra gerar essa porta eu boto fecha a porta aonde tava lá aquelas aquelas pegadinhas não dá pra gente dar uma olhada se não tem nenhuma passagem secreta cadê os brother das passagens secretas é a Dora por perto né a Dora e o Tordak os dois tem isso eles não perceberam nada não deu a sense tem que andar por todos os lugares velho deve ter uma passagem secreta por aqui a tocha é sua sabe não tem nada aqui embaixo dessa dessa carruagem por isso que ela caiu eu vou tentar dar uma olhada embaixo dessa carruagem eu rio da cara de vocês carruagem uma carroça podre não é uma carruagem é uma coisa melhor que isso aí pra mim isso aqui já é demais você levanta você vê o Roger ele levanta ela muito facilmente como se tivesse levantando sei lá uma caixa de leite ele levanta assim ele olha embaixo da carruagem carroça não tem nada carroça e ele coloca no chão devagarzinho quando a carroça encosta no chão a tocha de vocês apaga eu continuo sem enxergando então tipo eu também ela apagou do nada cara deu um medão na Dora cadê a Dora tava escurando a tocha assim olhando puf apagou eu vou pra perto Cadê o Noto do Cisqueiro Amber eu dou o Spark na tocha parece que serve mais gente nível 0 então né vocês lembram que tem uma grade aqui ainda gente essa grade ela tá fechada tipo o pessoal consegue abrir com a chave ela tá trancada tem um cadeado lá é verdade porque tem umas par de coisas aqui no chão beleza você enfia a sua chave lá e ela abre eu vou dar uma olhada nessas coisinhas que tem aqui no chão beleza é uma risadinha cara não é pra ir que tem que não você percebe tipo instantaneamente quando você for um pé na sala que tem uma passagem secreta aqui ó tem algo por aqui gente ok eu olho direito tem alguma coisa ali você olha direito encosta o vídeo na parede e tal um toquinho assim né tuf 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 e a gente tá louca a passagem aparentemente tem uma parecida até mesmo tá gente tenta abrir eu acho é abrir de boa eu ponho o escudo e faço a mesma coisa que eu fiz pra entrar aqui é um pouco diferente o mecanismo aí aparentemente é uma porta deslizante sabe é só você achar onde é o pegador da porta né você dá uma tateada em pouca poeira e você acha o pegador e você simplesmente abre fez um barulhão e vocês veem do outro lado Amber você não tá aqui cadê tô sim e você tem essa sala aí em frente podem entrar eu vou entrar entendeu o chatão deixa eu descrever o chatão deixa eu descrever deixa eu descrever a sala pra vocês ó essa velha ficou subcente baixo oi que foi fiquei baixo acho que foi só pra mim esta velha oficina abriga inúmeras antigas ferramentas de um matadouro equipamentos veterinários e ferramentas de carpintaria todos os quais estão cobertos com uma espessa camada de pó onde podem ser vistas estranhas trilhas e padrões marretas pesadas cordas arruinadas e ferramentas para imobilizar animais se penduram de cabides nas paredes ou estão sobre as mesas inclinadas ao sudoeste encontram-se um alçapão entreaberto escorado por um bloco de madeira é um lugar cheio de ferramentas o lugar como a Invert já descobriu era um matadouro então vocês vêm aqueles facões de matar animal com um golpe só vários tipos de corda e outras coisas pra prender o animal pra ele não fugir e marretas cordas tudo por aí e eu tenho um alçapão aqui na porta e ele tá aberto pra ele não fechar tem um bloco de madeira escorando ele pra ele não fechar basicamente e enquanto vocês estão olhando a sala Hogar você vê um martelo aqui nessa mesa sabe e ele começa a se mover você levanta no ar começa a girar começa a girar na sua direção rapidinho olha o reflexo Jesus aguenta aí reflexos eu posso fazer uma magia rapidão assim como um reflexo também algumas magias não a maioria delas não tem algumas magias que são a minha de mover o objeto tipo assim pra segurar isso não não só você você pode preparar pra isso se você quiser você fica preparada pra fazer isso sabe precisando atenção nisso e preparação e tipo o martelo vem na sua direção muito rápido aí você vira a cabeça do lado e você vê ele pregado na parede sabe aí ele ele pega na parede né tipo aliás ele bate na parede o martelo ele não prega ele bate na parede e cai no chão e onde ele bateu começa a sair sangue da parede só o Hogar isso tá todo mundo vendo isso todo mundo vendo isso isso não é normal não gente jura eu achei que todas as parede sangravam cara cai alguma coisa querendo matar gente tô procurando mais coisas na sala tipo tem mais pegadas por aqui tem mais pegadas aqui tá cheio o dado de pegadas tá martelite os cara abriu o alçapão entendendo o alçapão olha lá a gente tá quase sendo morto aqui você quebrou o alçapão Dora por favor a Imbra ainda tá machucada você consegue curar ela um pouco mais antes da gente descer não não precisa não pode deixar certeza pode deixar não morra só muito na frente aí aparece aquele demônio atrás e sei lá 12 de dano cai eu vou pegar meu cantinhozinho d'água e tentar tipo jogar água espalhando nessa direção aqui ver se ela bate alguma coisa não a tocha tá aqui filho apagar a tocha né nossa cara só pra ver se ela bate em alguma coisa beleza o machado que saiu voando em direção ao hogar eu tento cutucar ele com a minha rápida ele tá lá mesmo ele tá lá normal beleza não se mexe mais depois disso anger você sente um grafio uma coisa passando geladinha você sabe é água é a água que o cara jogou é só a água que o cara jogou gente não é nada é a água que o próprio jogou você quer ser curada não não precisa não brigada encosta na parede um martel sai da parede ela morre é mais ou menos assim tipo de martelo é x3 cara tá tipo eu tô pensando ficar incomodado de ficar nessa sala tipo melhor a gente descer logo se for pra enfrentar o que quer que tem aqui é melhor a gente fazer isso de uma vez desce aí negado vamos abrir o alçapão aqui então você abre o alçapão e o que você vê é uma escada que dá pra andar de baixo que tá bem escuro lá ainda você não consegue enxergar direito pessoal que tem visão no escuro pode sair eu vou lá eu enxergo sim eu enxergo muito bem eu enxergo bem no escuro eu desço beleza qual a ordem que vocês vão descer não é uma escada normal não fizer nenhum teste só quero saber qual que vai ser a marcha ordem eu vou ficar um pouco pra trás porque eu eu vou ficar no meio rexos de costela beleza então é flordech eloard dora ember rexos e rogar é isso beleza vamos lá então então tipo você desce rogar eu não flordech primeiro flordech desculpa você desce rogar você está aqui tá vendo e você vê em volta de você isso aqui ó o feador de urina e fezes enche o feador de urina e fezes nessa sala é tão grande que faz os olhos lacrimejarem ninhos feitos de caixas e barris mastigados revestem as paredes enquanto facas ferrujadas e ganchos cobrem os tampos das mesas cofrem eles aquele cheiro muito forte essa piorina que sabe os seus olhos estão fechando de tão forte que está o cheiro uma barba para filtrar assim vai ter ajeitado aí desce o eloard do lado em sequência e assim que você coloca o pé no chão eloard você sente o cheiro você começa a ouvir um barulho que barulho que barulho rato no tibia se matar rato dá pra gente ganhar uns xp apareceu o barulho de rato que você tem apareceu mas ali as mordidas tá boa agora apareceu apareceu você vê um monte de rato saindo de trás das caixas saindo de trás do lixo que tá aí sabe é hora de rolar iniciativa excuses 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 a ember pegou aquele negócio de de não poder sair de quintargo da área eu não posso sair eu posso sair dentro de quintargo eu tenho bônus todo mundo rolou já? já ó vocês veem essas criaturas aqui ó este rato tinha um negócio que tinha que ficar voltando ele possui uma pelagem grossa uma cauda longa e sarnenta e dois olhos brilhantes vocês veem cachorro cachorro ratos que tamanho bota de vocês aí? ó ratos a gente pode vender sem problema ninguém ama rato que que você acha que eu peguei um rato como familiar eles dão mais dois fortitude mas eles iam matar meu rato não tem que ter vendido mano olha a iniciativa cara esses ratos tem uma iniciativa muito absurda caralho como você fez isso cara? 18, 20, 20 até eu estou impressionado cara mantém isso na iniciativa pelo menos só beleza eu tenho uns rovejantes aqui senhores ah por isso que não funcionou burro beleza primeiro rato ele vai em direção ao eloard e vai te morder eloard vai lá só canela só que tipo pisa do lado assim esquiva do rato esse outro rato aqui vai também atacar o eloard ele vem até aqui eloard tenta morder sua canela quando só se ar é tipo 14 é certa ele te causa 1 de dano ele está morder sua canela assim sabe ele pula pro lado você pula pro chão esse rato aqui está na cara do tour deck vai morder o tour deck e simplesmente ele te dá uma mordida na sua canela só que a sua canela tem uma armadura na canela então não tem incêndio sabe esse rato porque ele não migrou no dedão porque eu estou descalço esse rato aqui vai te morder e novamente ele pula na canela mas a sua canela mas a sua canela é amadurada não passa nada enfim esse outro rato vem aqui e é uma coisa eles estão tentando morder você só que você está muito amadurada na sua pele então ele vem a sua vez ember a amadurada teoricamente a dora está descendo ou você está indo atrás dela dá para entrar aí? tá daqui de baixo eu só grito ratos dois e um avisou o pessoal você está aqui na escada vendo os ratos ember deixa eu ver se dá para eu dar um monte de flamejantes aqui peraí dá escada que é escada hum dá para eu andar mais um? dá sem tomar o apertura se você sair você está só tomando outro por unidade você tomaria dois ratos aí do seu lado dá um acrobatic pular por cima do elovarde mas eu não recomendo fazer esse tipo de coisa com dois de vida rola mal quebra o pescoço o anão oi tem bastante um will oh o seu tem você não vai tentar deixar o pessoal dormir né então era a ideia você deixar o anão dormir não fodeu então níveis 3 ah não tem muito o que eu fazer não o pessoal tem que começar a andar com arco e flecha aqui eu vou eu ia dar mão dos flamejantes mas aí eu pego todo mundo acho que se eu der aqui ah não eu pego o anão sim pega ou não pega? não pega não pega os flamejantes é ah então vou dar alguns flamejantes aqui eu pego esses dois rato vou lá na defensiva né defensiva é isso fala que você está em cima da escada ainda eu tô pra cima assim chum chum beleza acho que eu passei passou 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 bem barra r d4 opa 3 que dano e tipo e aquele fogo só levanta a mão dela queima filha da ponta queima e minha e minha e minha minha aranha vai morder esse rato aqui ela ia entrar lá fora fazendo um scout é verdade ela ia entrar lá fora fazendo scout ela tá mandando algum sinal pra mim por enquanto ela não sente nada demais tá tudo tranquilo lá fora e pssssssss dá uma tostadinha nos rato mas eles ainda não tão tão bem passados ainda sua vez Dória eu vou descer aqui né beleza você está aqui e eu tenho que puxar minha tocha porque eu não enxergo nada peraí e eu não consigo ver mais a tocha peraí vou colocar a tocha beleza então você está descendo a escada uma mão na escada e uma mão na tocha basicamente e você vê aí os status aqui meio queimados a galera ali o que que você faz? Dória Dória opa, eu estou no modo se eu fizer algum barulho de gato eles vão ficar com medo disso aí? ou não? pouco provável pouco provável pouco provável tipo, esses ratos são ratos grandes eles provavelmente enfrentam gatos eles comem gatos então eu faço um barulho de leão você vai tentar fazer uma aquela magia de som você vai tentar fazer uma vamos começar uma magia mesmo? ghost sound ghost sound ghost sound olha, o que você pode fazer é chamar a atenção deles com essa magia eles provavelmente vão olhar para o outro lado e tal talvez ele chegar alguma coisa então, são 25 feet tipo, eu posso fazer aqui? pode, pode sim e aí? 23? pode fazer então tá você faz barulho de leão? o que você faz? faça um roar então, basicamente vocês ouvem o barulho de leão ali ela está em cima da escada ainda, sabe? deixa eu ver se os ratos vão cair nesse negócio precisa rolar aqui? não eu colo a vontade dos ratos olha, os ratos evidentemente caíram tem um leão então, alguns ratos provavelmente vão lá perto e ver o que está acontecendo, sabe? vamos dar uma olhada naquela região tem uma porca aqui, né? vou deixar aqui dentro da porta talvez eu vou usar os ratos se fosse alguma coisa em relação a isso rogar bom, eu vou descer, né? beleza então, tipo você tá aqui tá a Ember no chão a Dora no meio da escada e você aí vendo essa cena toda aí já não dei tudo que dá? você tá no centro da escada ainda, sabe? historicamente, tá a Ember lá embaixo no chão a Dora no meio da escada e você aí no centro da Dora ainda pode descer até lá mas você vai ter que passar pelos ratos aí, né? tem uma oportunidade ou você pode dar um pulo se você quiser cara, ele já pulou em cima de um rato pulou em cima de um rato então a ideia é pular aqui aqui pulando em cima de um rato eu acho que ele já tá em cima de um rato inclusive ah, ele tá aqui, na verdade todo mundo aqui mas aqui é só na escada é, eu vou pular em cima de um rato então nesse aqui ele traga é só rolar com a médica se você cair no chão sem você cair em terra pra você não cair em cima do rato exato eu acho que um dano de queda é melhor que um ataque beleza você caiu de novo ah, naquele quadrado você queria cair e pode atacar o rato não, eu vou pedir eu fico em cima do rato não lembro o quadrado dele? vou colocar o lado é mais fácil aqui ó só abrir o ruso que tá aberto agora ai soco nele o chute né ai justo cara ele chega esmagando o rato acho que fizeram colocar o canhar na cabeça do rato voa um rabinho na barba do Tordek não voa no Elord eu tô longe eu esquivei cara Tordek sua vez eu vou esmagar o rato aqui do lado esse daqui bota o que tá na frente da Ember beleza é então erra o que tá na frente dela manda bala rass que eu achar dano bonito será que você vai errar um rato cara? eu errei cara, qual o problema? quantos ataques eu errei no prolo? rato rato um pouco a vida mas não ia fazer a diferença eu ia dar 13 beleza aí você abre um buraco rogar o anão que não acertava os golpes rogar não né esse rato já morreu Esse rato aqui vai atacar o Peloard. Dá o parry. Beleza. Você perdeu o parry. Poxa. Bem, você fez espetinho de rato basicamente. Aí ele foi... Mordei você. Então acho que eu recupero. Fiz coisa na parede e ele fica lá mexendo o rabinho. Acho que caiu. Cara, quanto mais mosquito eu mato, mais tem, velho. Caralho. É... Swarm, cara. Precisa de uma Burning Hands aí funciona bem. Doutor, eu vou usar uma raquete elétrica. Ah, Peloard. Sua vez. Ô, Dario. Eu bato nesse que tá aqui na frente da Amber. O que você vai querer é um burger com... Manda bala. Pelo menos o ataque tá bom. Pelo menos o ataque tá bom. E eu mantenho a posição pra tentar segurar o avanço deles. Não, estão fazendo entrega ainda. Mas, cara, teve mais gente fazendo pedido aqui, cara. Ah, tá, desculpa. Você esquece que tá live e, tipo, botar o microfone, né? Vira mais comigo e tal. Veio o pessoal da live aí pediu. Você acabou de fazer uma propaganda pro local, cara. Eu acho que você podia tentar conseguir um patrocínio. Patrocínio. É verdade. Manda o link do tweet, eu quero ver o que a galera tá comentando. Apesar de que eu acho que se eu entrar vai zoar. Eu vou abrir aqui minha fita, te fazer um ataque no rato. Então, me veio da X-Bacon. O quê? Enquanto você tava no... Foi no rato te morder, mas errou, viu, Thor? Beleza. Agora esse outro rato aqui vai ter que te morder também. Quanto você acha? Dezessete. Beleza. Esse rato, ele percebe que morder ela não é efetivo e morde o seu dedão, que tá descalço. Filha da puta. Falta com'un de dano? Falta com'un de dano! Falta com'unhun de dano! Falta com'un de Dano! Nossa, caralho. Quanto você tem de fortitude!! C.... Só isso, só isso. Só de causamos de dano. Esse rádia morreu de lugar. Falta com'un de dor, gente. A격ion�оты e to'un dourado... Cart Griıı... O Ricardo rolou fortitude? Eu rolei pra ele. Para mim pra procurar. Ele tem bastante. Tem bastante, cara! Se for pós, não tenho oito. Bastante. Eu vou... Eu vou... Eu tenho um bordão? Vou bater com o bordão, né? Winch sabe usar bordão. Quero saber. No 3,5, o bordão é de graça. É, eu sempre vou a Apple, você deve saber sim. Deixa eu ver aqui. Eu vou bater com o meu bordão. Beleza, então você dá um passo pra frente. É isso. Bato com o bordão, né? Você acertou o rato. Quanto é o dodo? Eu nem tenho anotado o bordão aqui. Menos o macho. Deve ser raio de trovante. Rapaz! Beleza, você deu uma... Bordão azada. Esmagou ele. Estava meio queimado pela sua... Burning Hand e ele morreu. Dora. Só deu um rato só. Sling na cara do rato. Beleza. Então você desce até o chão, né? Coloca a tocha na escada e... Dá uma slingada. Se você clicar no seu token, deve ter um sling lá. É só clicar nele, eu acho. Porra! Que tipo, louco! Tá, meu dano foi bosta. O dano não é muito bom. Não tem problema, a ação foi bonita. Prende a tocha na corda, pega e... Puxa e... Tira! Prende a tocha na parede e acerta o rato. Pode ser! Na parede e põe o rato. O rato tem uma pedrada na cara, meio perdido. Hogar? Bom, Hogar chega aqui... Hogar esmaga. Não sei não, viu? O Hogar... Dá um soco no chão e é o rato. Vamos lá, Tordak! Tenta chutar! Tenta chutar! Bom... Acho que agora eu saquei. Ele tem 3 no Tordak! Ele é um War! Não, ele é um rato. Droga! E você esmaga o rato. Pfff! Filha da puta! Mordeu meu dedo! E o combate acabou. Esqueci de usar meu Evil Eye. Não sei se ia precisar não. Rato Morto vale alguma coisa? Vale! Vale! Uma peça de cor... Vale churrasco! É verdade! Lembra que eles fizeram uma... Uma tabela lá pra cada rato morto valesse a quanto? Eu vou pegar aqui. Juntando os rastros. Junta aí! Cinco ratos mortos! Cinco ratos mortos! Proclamações Trune! Vocês tem que pegar lá... Cara, essas coisas você anota aí, hein! Eu não vou anotar isso no loot, não! Vai sujar o loot, cara! Deverão ser recompensados com uma graça junto! Olha! Todos os pongos, ratos e corvos valem uma peça de corvo de cada um! Oh! Deixa os ratos aí! Caramba! Na volta a gente leva! Velho, você tá passando fome! Caramba! Eu vivo na rua! Eu tenho que ser muito carismática mesmo, né? Porque... Olha a minha família e eu saio de casa pra ficar mulambenta matando rato! Num terreno cheio de xixi e cocô, cara! É verdade! Vamos dar uma olhada! Vamos dar uma olhada aqui! Tem que ser adotada mesmo! Vou rolar um Perception pra vocês aqui! Olha! Vocês examinam as caixas, examinam os barris aí! E tirando cocô e xixi de rato, um ninho de rato ali, você não encontra nada! Aparentemente não tem nada nesse lugar! Eu só cubro meu rosto com cachecol pra tentar diminuir o cheiro! Você abrir a porta ou... Depende, ela tá aberta? Acho que eu não sei também, viu? Tem algum barulho saindo do outro lado? Caiu antes de ele abrir? Não! Oi? Tem barulho de alguma coisa do outro lado? Vou tentar ouvir do outro lado da porta! Tinha um leão lá dentro, né? Coloca o vidro do outro lado da porta ou você não ouve nada! Tá! Bom, o... Se eu dou que ela tá aí na porta meio que tipo... Não, tipo... Já abre a porta com o escudo na frente! Porque se tivesse alguma coisa aqui com o barulho do combate, já provavelmente descobriu que a gente tá aqui! Beleza! Você abre a porta... Traz o Hexer pra cá! Ah, é verdade! Traz ele pra cá! Tá aqui! Deixa eu ler o conteúdo da sala pra vocês... Ahn... Ahn... No chão... Pode andar um tanto do mundo na sala se quiser! Saiu andando que não é um louco! Cara, é incrível! Ninguém percebe essa galera! Beleza! Então, basicamente, eu ganhei um ataque de surpresa com todos eles! Eita! Não gostei! Então, vocês estão aí andando de boa na lagoa, suave na espacionave... Quando... Sai escondido das sombras de trás... Também tem uns pilares aqui... Uhum... Saem de trás dos pilares e das paredes... Tem uns túneis nas paredes também, sabe? Também saem dos pilares e das paredes... Algumas criaturas... Que porra é essa? É um rato gordo! Um rato gordo! Este humanoide, de aparência pútrida, tem uma equitante semelhança a um gambá... Meio morto de fome, perpleto de sarnas... E tipo, ele é pequenininho, sabe? O tamanho, sei lá... De uma mão, mais ou menos... Ele é bem pequenininho, né? Ele é tiny... E são vários, na verdade... Então tipo, nas paredes aqui... Que tem aqui atrás... Eles saem da parede, sabe? Sai simplesmente da parede... Como se eles estivessem meio que escondidos nos túneis... E de trás da... Do... Os pilares aqui, eles saem também... Tipo, vocês não percebem eles... Eu rolei 31 de stealth... Pof... E vocês rolaram... O melhor perception foi o do Eluard, que foi 22... Eu tô rolando o perception pra vocês faz um tempão, cara... Vocês nem conseguem encontrar esses caras... Cara, 31 de perception... Nem com 20... 31... Que jeito, cara... Eu sei que era conseguir perceber eles uma vez lá... Mas a aranha não... Tá aqui... Então eles saem de trás das coisas, das paredes, né? E eles já saem, cara... Você já vem... Eles meio que enchendo a... A garganta... Como se fosse juntando um catarrão na garganta... E já chega num guspinho... Tá realmente dando uma vomitada em vocês... Ai, que nojo... Eu tô jantando... Ai, que nojo... Ai, que nojo... Babona só é janta, amor... Mano, olha a iniciativa desses bichos... Por exemplo... Esse cara que tá aqui, ó... Ele vai vomitar no Eluard... Então ele... Dá aquele chamulub em você, Eluard... Ai, que nojo... Esperando ou não vai ouvire oishbow... Você já estava no macro! Só que eu чувumei o macro... Não... Ele tá falando macro Ele tá falando macro Esse aqui eu vou vomitar no tour deck Mesma coisa lá Ai clica no macro Deixa eu tirar o som desse negócio aqui Nossa cara Sem condições Campeão social de toque Toque é 10 A gente acertou Fala fortitude É veneno? Não Deveria Era lá que eu fechei minha ficha Defesa Supertitude Passou Passou Você tá sendo abusado de vômito Cara né? Tô parando no escudo Esse aqui vai vomitar na Dora No hogar Beleza Mas ele erra Vai por cima Vai por cima Esse aqui vai no hogar Não Não faz não Cadê a ember? Vai Tô aqui Tô aqui Aonde Tô aqui Aonde? Tava embaixo do hogar Tava embaixo do hogar Fumito Fumito pra cá Volta pra cá Dora Vem aqui Isso aí não tem ninguém Beleza Esse aqui vai mirar Vai no tordeck de novo Festa E ele erra Cara ele conseguiu errar um anão no side tock Esse cara tá bom hein Parabéns E esse aqui vai atacar Vamos no e-lord Isso aí Fecha a porta E guerra também E o último Finalmente Vai na ember A ember eu acertei Ember Caralho irmão A ember que vai rolar com a ember Caio Oi O que que houve? Foi? Eu mitei na ember e acertei Ember rola fortitude Começou a te cortar eu acho De cortar de novo vocês nem avisem Que eu saio e entro de novo aqui no discord e resolve 10 Beleza ember Cara tipo A sua roupa tá todo cheio de vômit Você tá nojada disso Você tá nojada por 4 turnos É tipo como você fica todo beco dormindo Só que mais fedido Beleza agora que foi a sua despesa Todo mundo pode rolar a iniciativa Naujada não faz nada? Naujada não faz nada Pode ser na oração de movimento se não me engano Ah velho Iniciativa não ajuda mano O anão O anão cara Hoje não dá um vogue Ah tá C né Até agora Ricardo acho que o dado mais alto que eu tirei foi 12 Todo mundo rola Calma ai Deixa eu pôr meu aqui 22 Ponto É ponto que né Beleza 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 É você ember Tô de nojada Sabe todo sutarro Essa mão olhando em volta assim Ihhh Pode utilizar o nosso movimento ainda Se você quiser Eu dou um passinho pra cá Beleza Pronto pra cá Pronto pra cá Pronto pra cá Ficar aqui na porta Vou pegar cover aqui ó Pode pesar ainda E entra lá dentro Tem Eu dou uma vestida Neste daqui Beleza Neste daqui Hummm Neste daqui E mais Pfff Hahahaha Tem mais 2 dano vestido vai Você acertou cara Mas o dano foi ridículo Mas você derrubou Hã? Mas você derrubou o cara Ah Pelo menos isso Ele tá encostado no pilar Aí né Você chega correndo Dá uma martelada E bate nele Contra o pilar Então ele Pfff Tá esmagado no pilar Beleza Ah Agora vou buscar meu lanche Meu ataque Pfff 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 Esse cara que Deve ter metade de novo Que passou Ele vem até aqui Voando sabe Ele tá flutuando no ar Vem aqui Andando muito desengonçado Vem até aqui E gospe no Eluard Beleza Beleza Rola fortitude Eluard Vamo lá Não Você tá Durante um turno só Nauseado Beleza Ele Você não deixou toda a sua roupa cheia de vômito aí. Você pode dar seu movimento só nesse turno. Você pode estar com potenidade ainda, viu? Mesmo lanceado, você não pode dar atenção padrão. Esse cara aqui, ele não pode vomitar nesse turno. Então, merda. Não dando certo. Então ele vem voando em direção ao Hogar e te morde o Hogar. É uma vestida aérea em você. Beleza. Quando você assistir a Fat Footage... 14. Ele te acerta, ele te causa um de dano não letal. Ele é pequenininho, também no seu punho. Mas quando ele te morde, ele chega de carniça, né? Você vê a carniça dele passando pra você. Hum... Fortitude. Não tem fortitude. Cara, só pra corrigir, tipo... Nauseado, você não pode tomar nenhum tipo de ação que não seja uma single move. action no turno. Se você não tem ataque por unidade, tá. Você não tem ataque, spell, nada. Não, spell é uma assadeira de action normalmente. Você não pode nem concentrar pra soltar spell, nem qualquer coisa que requer atenção. A única ação que um personagem pode tomar é uma single move action por turno. Isso tá bem descrito no último parágrafo. Beleza. E o que acontece com essa carniça vem em mim? Ah, eu já vejo. Caio, tomei algum ataque? Não. Não. Ok. Tá. Ahn... Essa carniça em você tem menos um em test de concentration e initiative checks. Só isso. Tá. Valeu demais. Dora? O que você vê aí? Tem um cara mordendo hogar e tem uma galera... O que você faz agora? Cortou? Ele tá um pouco. Eu posso... Eu posso abaixar e tentar atacar esse aqui mesmo que o outro tá na minha frente? Tipo... Você pode. Ele vai ter cover. Na verdade tem ele na sua frente, ele tem cover basicamente. Então basicamente vai ter menos 4 no ataque. Uhum. Você pode tentar mirar nesse daqui que esse daqui não tem cover pra você, ó. E esse aqui? Ah, sim. Não tô vendo. Ah, pode ser também. Qual? Esse aqui? Esse aqui. Esse aqui eu teria cover, eu acho. Beleza. Então é só rolar. Beleza. Então você pega o xilin... Uma pedrada no bicho. Ele é uma pedrada, ele fica meio tonto assim, mas ainda não caiu. Esse cara aqui... Ele vai em direção ao Tordek. E morde ele. Uh, rapaz. Tordek. Eu te causei 2 de dano não letal. Uhum. Uhum. E tipo, quando ele te morde, a sarna dele começa a ir pro seu corpo também, sabe? Tipo, você vai sentir um pouco... Ou suave. Onde ele te mordeu, começa a ficar meio machucado. Esse cara aqui... Tem que rolar alguma coisa ou não? Não. Não. É... É a porcentagem que eu rolo aqui pra ver se pega ou não. Uhum. Esse cara vem até aqui também. Uhum. De morte. Uhum. Te acerto causa 1 de dano não letal. Tá flanqueando com outro cara. Tá tendo... Tem 2 caras. Um na sua barba te mordendo... Uhum. Uhum. Eu tô no seu pé. Uhum. Mordendo você assim. Eluard. Você tá nauseado esse turno. Você vai se mover? Uhum. Gente, eu acho que eu sou homem. Eu vou ficar parado aqui pra chamar a atenção deles pra mim. Se eles ierem pra cima, pra eles me atacarem e não atacarem a Dora. Beleza, então. Tirei a sua nauseada. Você não tá mais nauseada nos próximos turnos. Hogar. Bom, vou dar um soco nesse bicho na minha frente. Tá difícil, velho. Tá, tá. Mas você dá um soco no ar e ele voa. Seu golpe. Tá complicado. O cara aqui já morreu. Esse cara aqui... Ele vem até você, Hogar. E te morde. Uhum. Te causa 1 de dano não letal. Passou 16? Ou eu coloquei 19 aqui. Acredito. Ember, vou tirar um turno da sua vômito aí. Você vai fazer alguma coisa? Eu tô tipo... Você tá lá nojada de você. Uhum. Olhando em volta assim, tá. Que beijinho. Cara, ele só tinha xixi e merda. Agora tem xixi e merda e vômito. Cara, o papo realmente não tá legal pra essa hora. Assim, sério. E o Ricardo tá comendo também. Olha que detalhe. Ele tá comendo xixi e merda e vômito? Não tá. Não tem problema, ué. Vai saber, cara. É, é isso. Vai saber, né? A gente não viu o pedido dele. Fala, né, Rafaela? Dona assim. Souza. É só vez do Tordek. Eu vou atacar esse daqui. Isso aí é a falta de comer nobu. Pra comer nobu e ficar um bigatinho lá na começo, passa pra lá e perder tempo. Eu erro. Caralho. Mas eu... Mas eu dou uma ajuda pra cá. Caralho, como se você ia guerra tanto assim? Será que tem farmácia? Eu tô comendo. Bem, esse cara aqui vai em direção ao Elord. E morde o Elord. Ele te erra, Elord. Você consegue esquivar com a ajuda dele. Ok. Bem, esse cara aqui vai morder o Cougar. Esse aqui vem até você, Elord, e te morde também. Ele te erra também. Você tava nojado, mas esquivando os caras. Bora. É... Eu vou... Eu posso congelar mais de mim? Você tem que fazer um teste cheio de concentração, por causa que tem inimigo perto. Como é que é? Na verdade, eles não... Eles não tem glitch. Eles são... Cara, eles são tiny. Eles são tiny. Eles são no mesmo caderno que vocês. Então eles não tem glitch. Então não precisa. Que magia você vai congelar, Dora? É... Santuário? Pode congelar. Pode congelar sim. Uma boa magia. Então você começa a rezar, a tributação dos inimigos imaginários. E tipo, qualquer um que tenta atacar você tem que fazer um teste de ser 16 ou não ataca você. Tá protegida desse. Beleza. Dura um minuto por nível. Dura um minuto. Beleza. Então você está protegida com o santuário. Deixa eu colocar um... Não esqueci. Vou colocar uma asinha aqui. Beleza? Esse cara aqui vai tentar atacar o... Tordak. Aliás, o Tordak não. Ou... Um anão. Um anão. Ele morde o anão. É. Vou colocar ele aqui mesmo. É verdade. Eu passei um de dano e não vai estar em você. Esse cara aqui vem... Esse cara aqui vai rumitar em você. Será que ele pode rumitar de novo? Ele... Chama o Hugo para cima de você. Olha lá a fortitude. Fazer a fortitude. Beleza. Uma hora você não passa. Uma hora você não passa. Acredito nisso. Eu estou vomitando. Para de me morder. Tá. Tipo... Eu bato no que está na minha frente. Tento acertar ele. Beleza. Eu acho que eu errei. Você errou. Eles não tem muita CA, mas estão errando muito mal. Hogar. Hum. Batendo na minha frente, né? Eu diria que o Tordech acabou meio que contaminando vocês. Então, né? Essa coisa passa. Ah, vai! Tem que rolar... Tem que rolar a fortitude contra o Tordech. E esse cara aqui... Morde você. Hogar. Uhum. E ele te erra. Ember. Último turno nauseado. Então eu vou dar um passinho para cá. Só para ver como está a treta lá. Beleza. Vamos bater neles aqui ainda. Aqui assim. Você acertou. Aí o cara está me dando o dedão do pé assim. Você pega o seu martelo e bate. Com muito medo de acertar o pé. Mas você acerta só o cara. Não. É bem que a coisa. Vou dar um chute. Com medo de acertar a Kina aqui, né? Bom. Ando. Beleza. Esse cara aqui vai tentar... Ele pode imitar, mas ele vai ter uma oportunidade de se imitar. Vai morder você, Eluard. Parry. Pode dar parry. Acho que não. Você deu parry. Sério? Eu falei mal. Ok, dou um riposte. Esse parry foi tipo um limpador de para-brisa, né? Tipo... Basicamente, o cara foi morder você, você... PUSH! Espetou ele assim. É... Descorda para ele morrer. Morreu. Deixa eu tirar ele daqui. Agora, esse cara aqui. Esse cara aqui vai morder o Hogar. Manda vir. E a gente erra, Hogar. Muito bom. Esse cara aqui vai morder o... Vai tentar morder a Dora. Porque ela está com o santuário. Vamos ver se funcionar. Tem que colar em uma defesa aqui. Um Will. Olha, você vê, Dora. Em cima de você, assim, pronto para te morder. Aí ele olha para você, assim... Você olha para ele e começa a tocar... Quando a luz dos olhos seus e a luz dos olhos. Não, não pode. Ele fica olhando para você. Que momento bonito. Beleza. Esse cara já morreu. Esse cara aqui não morreu ainda. Ele vai voar para cima do Eluard. Zuuuuuuu. Não, dá um. Ele vai vomitar. Vomitar no... No Tordek. Ele... Bleaaaah. Chamou o Hogar em cima do Tordek. Uuuu. Ele rogou um dado. Espera aí. Ele deu um Critical Fable com o vômito dele. Ele se vomitou, né? Ele vomitou, mas esqueceu de abrir a boca, ele explode. Beleza. Lost the target. Cara, ele vomitou, só que ele vomitou no olho dele. Aí ele cuspiu pra cima e ficou olhando, cuspiu pra cima e eu no olho dele. Tem menos quatro em ataques rolls todo em round. Não. Beleza. Eluard, deixa eu marcar uma pressão desse cara. Ok, eu acho que o negócio de round tá no lugar errado. O quê? O round 2 começou pela Dora em vez dos cara... Não, é que eu fiz besteira. Eu fiz besteira aqui. Mas tá certa a ordem, se tá errado a posição dele. É, a posição do round só. Eluard. Tipo, eu vi que esse cara que tá do lado da Dora tentou ir pra cima dela. Bato nele. Já viram me arrar por cima da cabeça dele. Manda bala. Beleza, ele lá olhando pra Dora assim, meio encantado. De repente, a cabeça dele tá voando. E eu dou um passo de ajuste pra cá. Essa galera é muito insignária, cara. É não letal, cara. Beleza. É a sua vez, Hogarth. Bom, revoltado ter errado dois socos. Junta mais duas mãos assim. Tenta esmagar o bicho no chão. Acertou. Viu? As mãos juntas sempre dá certo. Ah! Que mago, bicho. É tipo, três pra acertar em um, três pra acertar no outro, vai, né? É, então. Beleza. Esse cara aqui vai tentar morder você, Hogarth. Beleza. E ele erra. Tá tudo esquivando, sabe? Tudo de boxe. Ember, você está ativa novamente? Primeira coisa que eu faço... Esse aqui que tá vomitando, né? Todos eles vomitam. Mas, tipo, de repente... Eu dou... Eu vou... Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu dou um mau olhado nesse cara aqui. Eu olho pra ele. Meus olhos fringam. Ele tá comendo os dois de serra. Se não passar na... Tem que andar um pouquinho só, acho. É, eu acho que é 30 feet lá. 30 feet. Deixa eu ver. Espera aí. Se é 30 ou 20, pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Eu tenho certeza que é 30. Ahn... Beleza. Então ele tá comendo os dois de CA. E... Tá comendo os quase recorde. Rola... Rola Will, né? É verdade. Verdade. 116. Não. Não, passei. O cara tá com vómito no olho e tá sendo encarado. Tipo, você não tem módulos. Caraca. Pela bruxa. Eu estou dando mal pra ele. Só vê isso, Tordech. O cara da sua frente tá com os dois de CA, cara. Menos dois de CA. É agora. É agora. Com todos os erros que você teve. Gordo, você faz a mesma coisa quando você vê alguém se vomitando, velho. Você tá encarando, velho. Beleza. E você basicamente brinca de beisebol com os cara. Tananana... A martelada vai parar no teto do negócio, sabe? Esmagado contra o teto. Não, cara. Guarda os corpos. De repente a gente consegue uma peça de cobre por essas porra aí. Fala que é um gamba. Eita. Eu... Dora, sua vez. Só tem um cara vivo. Cara, eu conheço uma fonte que trouxe umas moedinhas. Dois, três, três, quatro, cinco, 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 seis, sete. Ó, já dão doze peças de cobre. Já é uma peça de prata, cara. Vamos bater nesse amiguinho aqui. Ah, eu não posso, né? Perco o meu negócio. Pode simplesmente passar. Ou me curar. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou... Cura aí, velho. Dá um passo pro lado aí e cura aí, velho. Não, ela rejeitou a minha cura. Não, é que eu rejeitei. Eu acho que a gente pode guardar ela pra mais tarde. Ela perguntou você quer, você falou não. Existe uma rejeição. Eu só tô guardando ela pra mais tarde aí. Rejeitou uma vez, nunca mais, cara. É, cara, você rejeitou ela e tá achando que você não precisa. O verdão ainda tá rolando o save, né? Não, ele tá bem. Tá bem, tá tudo bem aí, atualmente. O pessoal tá meio sujo, o pessoal tá meio mordido, mas tá tudo bem, por enquanto. Ah, então eu vou... Quantas magias de MV1 que eu posso usar, tipo, por dia? Tem que ver, depende do seu carisma. Na sua ficha, se for olhar na parte de spells. Aliás, como chama a parte? É spells. Na verdade, só 4? Não, 2? Só 2? 4. Não é 4. É 2, só que você tem bônus de carisma. Então fica 4, basicamente. Ah, tá. Uma só até agora. Ah, é de 2. Não, já usei 3. Usei 2. 2 com 1. Não, mas a outra cura foi Tino Laney. Não é magia. É outra coisa. Ah, verdade. Ah, esse blast inspira coragem no povo, é útil. Não, bora. Não, bora. Isso é legal no começo do combate, quando tem muita gente, ou um combate quadra bastante. Eu espiço a sensação de vitória em vocês, então. Eu curando, então. Beleza, então pode curar. Ela curou 5 em você. Deu um Over Heal. Tem uma habilidade, eu não lembro onde que eu li que o que sobra da cura vira... Tem, acho que tem alguma coisa assim. Eluard. Não posso dirigir pra cá e bato no que tá perto do Ruffgar e da Dora. Do Ruffgar? Não, do Ruffgar. Ruffgar era o outro Brawler. Ahn... Pronto. Assim, eu ia assistir o vídeo inteiro da Galera do Mal, mas era quase 3 horas de jogo e eu falei, mas nem foda dentro. Eu deixei o trampo rolando. É lindo ainda. Eu assisti o comecinho que era do Max e parei. Não tinha um personagem dele que já chamava Valerion Falcos? Ahn... Você deveria ter assistido o resto, então. Eu só vi que, tipo, aí ele começa a ter umas alucinações e aí parece que é isso. Inclusive, ficou bom. Pessoas podem assistir também. É interessante. É interessante. Entendendo. Pessoal, basicamente, a ideia é que esse grupo aqui, do Hell's Rebels, eles vão eventualmente acabar enfrentando o grupo do Hell's Vengeance, que é o grupo do Mal, que é o outro jogo que a gente tá misturando também. Tem apenas um prólogo até agora, mas acho que semana que vem deve ter jogo deles. Então, cada semana eu vou misturar uma campanha diferente. Esse pessoal aqui uma semana, o pessoal toma uma outra semana, revezando. E o que eles fizeram aqui vai interferir lá e por aí vai. Agora nesse nível baixo não vai interferir muito, porque é bem low level, mas quando eles ficarem ficando mais influentes, vão influenciar uma outra campanha. E, tipo, voltando aqui pro jogo, vocês exterminam essas criaturas. Quem tiver Knowledge Nature, pode rolar de novo agora que vocês estão olhando pra elas. Estou pedindo Knowledge errada pra esse grupo, Kai. Knowledge Nature ninguém tem? Ô, louco! Eu tenho! Você gastou ponto, Dora. Que ponto? Você precisa ter pelo menos um ranking pra poder utilizar ela, no caso de Knowledge. Mas eu tenho! Só se tá treinado, não adianta. Ai, então de boa, então rola aí. Ah não, pera. Eu tenho um checkzinho azul. Não, você não tem. Você não tem não. Eu vou ler aqui sua ficha. Depende. Eu vou tentar ver. Nossa, eu não tenho bateria. Pera. Bom, vamos dar pela fala aí. Beleza. Foi como eu falei pra você. Aqui é um amontoado de tralhas, de trapos, né? Que parecia usar como ninhos. Fora isso, tem vários túneis nas paredes que aparentemente eles utilizavam pra se esconder e ficar andando pra lá e pra cá. E se você vier mais pra cá, ou tour deck, pra cá, ó, você vai ver que tem uma grade aqui na sua frente, tá vendo? Uhum. Essa grade, já te falo. Deixa eu perguntar pra entender o que precisa de mais um dessa vez? É que é uma perícia apenas treinada. Se você não tiver nenhum pontinho nela, só não pode usar ela, teoricamente. Entendeu? Uhum. Uhum. Não adianta você tentar, por exemplo, fazer uma... entender cálculo, se você não sabe cálculo. Você não tem o mínimo noção de cálculo, basicamente. Não, sim. É porque da outra vez eu rolei, entendeu? E dessa vez eu não pude. Eu fiquei, tipo, assim, mais pouquinho. Da outra vez você não podia também, provavelmente. Da outra vez você não podia. Você rolou e a gente fez. Tem uma grade aí, o tour deck, mas essa grade ela tem, tipo, uma tranca, um cadeado. Na chave que eu tenho. Você vai tentar abrir? Ah, eu vou. Beleza. Tipo, tá um pouco emperrada, sabe? É meio difícil de você conseguir abrir, mas você enfia lá com um pouco de... De carinho. De carinho, né? De carinho, né? De força até que ela entra e você vira e você abre. Quando você abre essa porta aí, vocês ouvem um barulho. Chamei o boss negado. Porta dupla, cara. Porta dupla, cara. Põe isso alto. Tá muito baixo. Não tô ouvindo nada, não. Não, tem uma porta lá embaixo. Tá, agora eu tô vendo. Não há flauta. Vocês ouvem umas notas, um pacote de flauta e lá para. Ok, vamos lá. Vocês não querem investigar essa sala primeiro? É, vamos dar uma olhada. Ah, acho que a gente já tinha feito isso. É, ainda não. Vocês querem dar uma olhada, procurar as coisas na sala, né? É, tem um negócio aqui atrás, ó. É, tem algo aqui. Eluard. Aqui, ó, no meio desse buraco aqui dessa depressão, tem algumas coisas no meio dos cobertores, sabe? O que exatamente dá pra saber? Tem que entrar lá pra ver. Você vê algumas coisas, talvez metal. Toma uma cutucada com a rápida. Olha... Você vai tirando os cobertores com a sua rapper, né? Pra vocês verem o melhor que tem aí. Aí você vê... Cadê? Ó... Jogou magia aí. Eu queria saber o que que acontecia se eu apertasse isso aqui. Quase barulinho. Ó, olha, Rafael. Aparentemente, tem moedas aí, pedras preciosas. Aparentemente, aquelas criaturas, essas salas, olham esse lugar como um ninho, digamos assim. E tem um cofre, um porde delas aí. Pronto, vocês foram? Ok, eu só falei pra Amber. Tá aí o preço que você queria pagar pelos ratos. Acho que eu sou tesoura. Não, peraí. Tem mais aqui, mais os ratos. Caramba, garota! Que foda! Que? Cara, se você estiver passando fome, avisa, eu te arranjo comida. Aquela fonte lá onde tinha galera, sabe? O que que é a tocha no avião mesmo comigo? Tem que levar ela, eu tenho que arrastar. Agora foi, é que eu puxei a minha peça. Entre os cobertores, vocês encontram doze peças de ouro, cento e cinquenta e... cento e oitenta e cinco. Peças de prata. Trezentas e quarenta e duas peças de cobre. Um par de brincos feitos de quartzo. Vocês não sabem muito lá, vocês não tem a perícia pra isso. E um set de nove botões de casaco feitos de prata. Que vale alguma coisa, vocês não sabem também, vocês não tem a perícia pra isso. Fora isso, tem uma capa meio... meio comida aí, sabe? E ela tá em uma aura mágica em volta dela. Quem tá vendo isso é a Amber, talvez o versus. Ela tá meio que brilhando assim, ela tá meio morta, meio brilhando. Você tem Detect Magic, Amber, e Spellcraft? Tem. Eu tenho também. Pode dar uma vez, se você quiser. A Amber deve ser melhor, provavelmente, disso. Galera, eu tenho 3 inicial. Eu tenho mais onze de Spellcraft. Olha aí. Isso aí é uma Cloak of Resistance. Mais uma. Eu jogo nas minhas cobre, você tá assim. Mentira. Toda rasgada, assim, ela funciona. Meio comida, meio... Então, é a cara do meu personagem. Eu dou uma limpada assim, alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? Não, cara, pode ficar, eu vou anotar pra você aqui. Não, eu pergunto se alguém quer realmente, eu falo que é uma Cloak of Resistance. Cara, eu já tô pulando brincos! Uma pega as coisas de mendiga, porque é mendiga. A outra quer os brincos, porque é da nobreza. Tudo certo esse jogo. Pega as coisas de mendiga, a nova esposa de nobre. Beleza, vocês terminam de explorar a sala, não tem mais nada. Tinha uma... uma fala. Isso é... Mas o Tordec abriu a guard. Cloak of Resistance. Lá na frente tem uma... Uma falinha. Chega aí, negada. Uma porta dupla chamada boss. Será que é que nem de Vale Oeste assim, ela faz assim, ui, ui. Tudo bem, tô fora. Tá trancado, tá aberto. Ela tá encostada sobre mim. Eu empurro. Beleza, você abre a porta e ela faz aquele barulho bastante... Aquele tipo de porta aberta, sabe? Onde você vai, que é o lugarinho. Pode andar mais um pouco aí. Jesus, o que é isso? Beleza. Ahn... Você entra aí, você tá vendo essas coisas? Deixa eu descrever a sala pra você. Uma cisterna com 15 metros de diâmetro, preenchida com um chorume marrom rucioso, ocupa a maior parte dessa câmera circular. Pedaços de gesso caíram, deixando manchas avermelhadas nas paredes e no teto, além de montes de entulho no chão. O que ainda sobrou das paredes está decorado com sinistros desenhos e símbolos rústicos. Correntes engorduradas passam por entre os pilares, se levantam do lodo e se encolam em vários pontos da parede. Então é tipo uma cisterna, uma piscina aqui na frente de vocês, com um chorume, um lodo marrom e tipo um cheiro meio ansoso. E quando vocês estão olhando aí pra esses negócios, vocês veem algumas criaturas se movimentando dentro do seu homem. Eu achei que o Léo seria um pouco mais bonito. Uma onda turbulenta de carne avança em sua direção, em meio ao corpo gordurento. É possível ver membros meio formados e o rosto deformado pingando quando estivesse derretendo. O Léo é um monstro feito de carne, todo coberto de lã e lodo aí. Tem três deles. Cara, eu achei que o Lemuri fosse mais fofo. Então né, eu ia falar a mesma coisa. Lemuri é um tipo de diabo. Basicamente. Não é não, é um bichinho fofinho. Eu acho que inclusive o nome do Lemuri é por causa do som, então a galera achava que era um diabo. Eu acho que inclusive não tem isso. Tá, Caio. Alguém consegue identificar que criatura é essa? Na hora de play, alguém? Eu tenho. Bastante. Eu acho que eu tenho. Caio, eu não sei, mas dá tempo de eu tomar outra, gente? Eu acho que é uma standard, né? É uma standard. A gente pode tomar agora se quiser. Então, essa é a ideia. Você pode tomar no seu turno. Eu posso tomar no seu turno? Gente, o demônio é o cachorro meu que tá vindo aqui do lado e tá até branco aberto. Ele é pequeno? Não. Ele é small. São três. Ah, pode achar. Pode achar. Ah, achei fácil no meu cachorro. São três. São três. É, não vou ter tomado sim. São três. defence aqui. E bunun HP, desses engraçados, não vou por aqui. Não tem também. Bem, se alguém tiver na aula de dynamics pode rolar aí. Vou rolar aconto. Não tá indo. Espera aí. Planes. Ventei, velho. Beleza. O que você sabe sobre essas criaturas? Bem, eles são... Nenhuma visão de diabo é o diabo mais fraco que existe, sabe? É o diabo mais fraco que existe no inferno. Não tem impredícia nenhuma, então ele é uma criatura completamente mindless, que age apenas por um instinto, basicamente. E, como todo diabo que existe, ele traz ainda de diabo. Ele tem Damage Reduction, Limune a Fogo, Existe Acid e Code, como todo bom diabo. E por isso ele não tem nada de mais. Então eu passo essas informações pra galera e acabou. Pode enrolar a iniciativa. O Eluard tem que ser o diferente. Olha lá, doze, treze, quatorze. Tch, 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 tch. E eu posso deixar uma ação preparada? Pode passar uma ação preparada. Se algum deles chegar em distância de ataque, eu ataco. Beleza, você chega aí, pega a espada e fica olhando em volta. Se alguém chegar perto, você bate. Bora? Eu vou... Eu vou... É lá. A palavra Lemuri deriva do latim Lemuris, que significa espíritos da noite ou fantasma. E deve-se provavelmente ao fato dessas criaturas serem brancas e noctivagas, promulando pela noite e fazendo seus chamamentos. Eu vou se enxingar direito. Cara, eu posso até tomar? Não, não. Deixa eu colocar aqui só pra ver pra onde eu vou andar. Você tomaria pra que ser uma porta dupla na nossa frente? Não. Então não. Entraram e já viram umas criaturas, sabe? Tá. Não, você pode tomar agora, não sei o que, mas é uma cena de action ainda. Não é... Pode tomar e se mover, por exemplo. Aham. Beleza. Dora andou. Posso passar a Dora? Uhum. Ember. Eu vou... Andar. Um. Dois. Três. Deixa eu ver o que dá. E eu vou dar um... E voar ele esse primeiro aqui, ó. Beleza. Você encara o Lemuris? Isso é uma defect? É uma excelente pergunta. Por que que eu tô agitando a água? Aqui não fala nada. Não. Vamos ver. Ahn... Aqui ele fala que é... Não. Você é um Mind Effect. É um Mind Effect sim. É, é um Mind Effect sim. É, This is a Mind Effect. Ahn... Nossa tá escrito gigante aqui... Eu tô lendo aqui... Então eu sei das... Eu acho que eu não tenho nada pra jogar nessas porra, então... Serião. Acho que é de boa aí. É, vou ver se tem algum buff pra jogar na gente, porque eu neles eu não tenho nada pra fazer. Minja Armor eu já usei... Minha Hand eu já usei... Sleep é Mind Effect, então... Não, Sleep é Compulsion, Compulsion serve. Compulsion, não sei, deixa eu ver. Ah não, é Mind Effect também. Dá. Beleza, eu grito, vai galera! Eu acho que esse deve ser o principal programa da Witch, na minha opinião, sabe? Ela não é boa contra criaturas Mindless. É então, vai galera! Será que é o momento que você tem que começar a usar um arco? É então, vou pegar... Eu acho que eu tinha gastado dinheiro pra pegar uma besta. Bom, eu... Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver o preço da besta, se eu ver o preço eu sei quanto eu gastei. Pode andar, Torda. Eu dou uma investida e arremesso um machado. Beleza, e tem um machado agora no meio da... Acho que você virou um machado, cara, não vou dar pra pegar não. Vai que acerta. Esses machados são baratos, então tudo bem. De boa. Huger? Bom... Ah não, é carinho, acho que eu não comprei não. Eu vou vim aqui e quem chegar... Preparação de quem chegar... Na distância pra dar uma porrada, eu bato. Beleza. Aí, Fael, alguém chegou do seu lado, você vai bater? Inimigo. Você chegou primeiro, então... Beleza. Esse Lemony aqui vai lá mexer lá na Dora. Caralho. E ele sai andando e vem até aqui. Não deixa a Raphne sozinha. Ela cura a gente. Ih! Ele tenta dar uma arranhada em você, Dora. Só que te para na sua armadura, sabe? Você fecha os olhos assim, mas nem sente. Para na sua armadura o golpe. Esse cara aqui dá um passo e ajuste pra frente. Dá trigger na ação do Roger. Eu vou dar um soco nele. Beleza. E você acerta e... Dá um soco na massa disforme dele. Porém... Como eu já te falei, a massa dele é disforme. Então o seu soco meio que não pega bem, sabe? Tipo... Você sente que parte do seu dano é absorvido. E ele chega aqui... E dá dois ataques de garra no Tour Deck. Dois? Dois. Garra a garra. Ele pode andar e fazer isso? Beleza. Ah, é que eu dei uma vez só, né? Só dei um passo. Ah, é verdade. O primeiro ataque você parra no seu escudo. Você nem sente. O segundo ele vai por baixo do escudo e te ataca. Causar um de dano. Beleza. Esse aqui vai em direção ao Hogar. E dá um ataque de garra em você. Cara, ele te acerta bem no seu braço, assim, com a garra dele feita de carne, meio suja de lama e te causa 4 de dano. Caramba. Eluard. Vou pro em cima do que atacou a Dora. Eu corro até ele e bato. Beleza. Ah, rapaz. Ah. E você trespassa ele com a sua rapper. Foi um dano muito bom, só que eu tenho RD ainda. Não foi se a RD você tinha matado, eu acho. Eita. É. Não foi se ele tinha matado. Você trespassa ele. Você vê um pouco de carne voando do outro lado, assim. Esqueles igual pra desenho mais tradicional, que você coloca o braço pra trás e ficar com a espada. Uma arma. Um fence. E você vê voando coisa pro outro lado, tudo quanto é lado. Eu só não matou por causa da RD. Eu tô com 1 de vida. Dora. Dora. Dora vai... Vou atacar esse aqui. Eu consigo de perto, assim? Se for com o Shilling, você vai ter uma boa oportunidade. Você até consegue, mas você não tem uma boa oportunidade. E você percebe que a pele dele é meio tipo... Ele é meio feito de carne, então talvez o Shilling não faça um estrago nele. Talvez ele bata na pele e não faça nada. Mas você pode ver o Tor Deck e o Hogan lá chocadíssimos. O Hogan acabou de tomar um dano violento na cara. Se quiser curar a galera. Eu tenho um dano violento, então. Onde é que eu consigo, né? Oi? Onde é que eu consigo curar eles, né? Você consegue se você cura em área. Mas... Vai curar o bicho também, se ela não tiver o Selector. Eu não tenho. Você ainda não tem. Você ainda não tem. Se eu não nível 3. Vai curar os inimigos também. Mas é sua escolha. É melhor que deixar os inimigos morrer. Então clica em você e chame o Energy. Acho justo. Beleza. Então você levanta as mãos para o céu e sai com a onda de energia positiva em você. Todo mundo cura 3. Inclusive as criaturas. 4. Cora 8. Tornos. Cora 8. Tornos. Cora 8. Eu creio. Beleza. Amber. Olha, tem alguém bucejando o jogo em nosso... Vai galera! Vai meu cachorro. Eu dou um passinho aqui e eu bato com o meu bordão. Beleza, me dá um bordoada no cara. Attack. Melee. Deixa eu ver aqui a defesa dele. Não, você errou. Você bateu nele, só que pegou na parte do corpo dele que é duro, sabe? Porque você não fez nada. A parte da carne um pouco mais dura. Mas é uma coisa mais empassada. Tor deck. Bom, eu vou dar um stun first nele. Beleza. Eu ignoro a redução de dano. E ganho mais um de ataque e acerto. Beleza. Ricardo! Estou fazendo seus dados, cara. Ficando em urgência. Você errou. Você precisa realmente perder seus dados. Eu vou lá tomar um remedinho. Não vai mais remedinho. Bom. Eu vou batendo na minha frente. Manda bala. Você acerta também. Mas tipo. Como eu já disse antes. A pele dele é muito volátil. Quando você dá um soco. Você percebe. Causando dano. Mas voltando ao normal. Mano. Por que eu só tiro dois no dado de dano? Tem. Esse Lemuri aqui. Ele vai atacar o Fael. Porque aparentemente é o mais perigoso do que a Dora. Tem um ataque de garra em você. Garra, garra. Deu parry no primeiro. Poxa. Beleza. Ó. Você não deu parry no primeiro. Ele te acerta. Causa um de dano. Mas no segundo você desvia. Tá. Cara. O dano dele é um de quatro. Estou dando sempre um de dano. Mentira. Em mim você deu quatro. Ah. Então você fez quatro. Esse cara aqui. Vai dar um full ataque no Tordak. Garra, garra. Ah. O primeiro ataque. Você bloqueia com o seu escudo Tordak. Você não toma nada. O segundo. Eu te acerto. Causo três de dano. Beleza. E esse último Lemuri aqui. Vai atacar o Hogar. Quanto você é a Hogar? Dezesseis. Você é dezesseis. Né? Isso. O primeiro golpe te acerta. Causa um de dano. O segundo você desvia. Então vai. Só naquele louco arranhando vocês. Raaaaa. Sabe aquele monte de carne. Lançando os braços tentando bater em vocês. Raaaaa. E Luard? Tá. Eu vou bater nele. Só dou um grito. Saia de cima da Dora, seu monstro nojento. Raaaaa. E ataque. E eu erro. Provavelmente. Raaaaa. Raaaaa. Gente do céu. Cê erra. Entrei mais nada. Por que você não pegou um flunk aqui? Com quem? Com quem? Com a Dora. Com mim. A Dora não. A Dora não dá. Talvez a Amber. Ah, é verdade. Tem que ser uma... Muito bem. Eu começo a andar em posição de flunk. Tem tantas piadas de baixinho, gente. Falar que pra pegar flunk com a Dora, ele tinha que ir lá em cima do bicho. Tch. 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 Tá. É... Agora é uma boa hora que você dá bless. Você agora não tá acertando nada. É. Por que o que? Aquela magia que você queria usar. É uma mágia que você queria usar. Bless. Então, mas por que? Porque eu não tô acertando nada. Porque eu tô com o bicho que bate e os bichos ainda tão vivos e a gente não tá acertando nada. Eu vou dar um bonus de mais um pra eles em ataque. Até bem soa eles. Então, animação, galera. Só dar um passo pra trás pra não tomar a oportunidade de fazer isso, né? Pra mim. E... Eu já vim pra cá. Pra onde? Pra cá, né? Tá. E... Blast. Vocês se sentem abençoados pela Dora. Então, vocês tem um bonus de mais um em ataque. Ah, eu fiz pelo menos uns mais quatro aí. Beleza. Ember. Usa o recurso do macro. Ah, é verdade. Quer ver? Quer ver, ó. Isso é legal. Onde funciona mesmo? Eu não lembro. Não sei. Tinha um negócio aí que selecionava todo mundo e se aplicava um efeito neles que ia automaticamente se diluir à medida que os rounds iam passando. É, então. Eu ia achar estranho que você não tava com vômito. Ah, porque vômito é tão blá, sabe? É tão blá, né? Tipo o verdinho igual, né? Zed. Zed? Zed. Otherwise... Zed. 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 Embers. Zed. Eu não lembro agora. É um minuto por nível, não é? Acho que são dez. Poxa. Mas não vai durar 6 turnos, eu acho. Eu acho. Ó, levando em consideração como tá a situação, cara. Eu bati, só que não serviu pra nada. A redução deles é bastante forte pra nível 1. É, 5 né. Beleza. Tour Deck. Então, aí eu penso que não consigo dar dano por D6-1. Fala tão crítico ainda. Acho que esse membro tem 8 de força. Ah, filha da puta. Agora você acerta 17 com bless, 11 de dano, você causou 6 de dano na cara da sua frente. Boa. Você esmaga ele, você percebe que parte do corpo ele juntando. Mas o golpe é tão forte com o seu martelo, que difícil de juntar tudo, sabe? Tá bem machucado. Pra cima ou pra baixo pra ele voltar pra poça aí. Ahn... Hogger? Tá com bless? Sofou nele. Boa. Esse bless, cara. Esse bless eu já dei. É um bless, cara. É um bless. Cara, foi um jab, um cruzado de direita na cara. Pfff. Você vê pernas de carne voando longe. Pfff. 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 Esse Lemony aqui vai dar um full ataque no Fael. Duas garras. Tá, primeiro eu tento trabalhar com o parry. Pfff. Tá o pressenheito. Pfff. Pfff. Beleza, e agora eu dou repost. Pfff. Pfff. Tch. Pfff. 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 ele joga a mão dele longe e já volta na cabeça dele, e causa um de dano. O outro ataque, da outra garra, abaixa na sua armadura e não toma nada. Vai até no seu peito. Não te afeta. Esse cara aqui vai dar um full ataque no Tordek. Beleza. Tordek, ele acerta uma das garras em você e causa um bloqueio. Calma. Um de dano. Só ele não acertando duas vezes e entrando 2x4, eu tô vivo. Um ataque ao Hogar. Hogar, a primeira te acerta e causa um de dano, a outra erra. Ele tem que acertar um de dano, cara. Que triste. É, eu não posso tomar 2x4 também. E Lorde? Tá, eu continuo atacando. A defesa das duas aqui tá dependendo do meu ataque. Eu vou pra cima. Acertou. Eu acho que em vez de um character step, eu vou ter um club. 3 de dano é o suficiente pra ele tombar. Você enfia dentro dele uma rapper, né? E tira mais um pouco de conteúdo e ele tomba. E eu dou um posse de agente pra frente. Dora? Cara, brincar com o Caio com uns 7, 8 anos deve ter sido muito legal. Ele faz uns sons daora. Bom, e aí? Você vai fazer alguma coisa ou dora? Vai passar. Eu posso. Beleza. Amber? Eventualmente eu vou comprar uma Morning Star. Ah, matou esse cara daqui? Matou. 1, 2, 3, 4. Bato com meu Carter Staff. Manda bala. Não foi crítico. Olha lá. Não tem jeito de dar dano, pô. Ela bate pro cajado, ele até entra no corpo do cara. Mas te volta. Tinha uma... Jujubinha. Ela aperta e volta assim. Nesse caso, talvez melhor você dar... Age pro Roger. Age no ataque, é verdade. Vou fazer isso. Posso dar Age? Trocar atenção. Agora já foi. Na próxima vez você faz. E o Tour Deck continua... Calça a saga de errar ataques. Uh... Hogar? Vamos lá. Mais um de dano. Se você acerta, você causa um de dano na criatura. O Ricardo não acerta e eu acerto pouco, tá ligado? Então, olha os meus danos. Esse aqui já morreu. Esse cara aqui, full ataque do Tour Deck. Dessa vez você bloqueia completamente o seu escudo. Sabe? Eu levanto assim... Pá, pá! Senti duas agarradas fortes, sabe? Pulsiona no escudo, mas você consegue tudo de peito. O ataque no Hogar. Uh... O primeiro ataque você esquiva Hogar, mas o segundo ataque pega direto no seu peito. Assim, sabe? Três de dano. É... É, Luard. Vou lá, pego minha Harper e espeto ela nessa massa de... sei lá o que que é isso. E... Tem mais um do Bless. Tem um Bless. Foi por causa do Bless. Mais um de dano. Foi por causa do Bless. Então eu também causei um de dano, pô. Ah, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Dora. Dora. Olha, o Hogar tá bem machucado. Caso você queira ir até ele curá-lo. Uhum. Vou curar ele. Tá aceitando. Tá aceitando cura-se. Ah, nada. Aí ela toca você... E... Cura Light Moons. A Rafa tem Life Link? Tem Life Link. Não sei, acho que ainda não. Tem que ver. Tem que ver se ela tem, acho que ainda não. É um Mistério? Não sei, não. É uma Revelation? É. Como é que chama de novo? Eu não sei que tem Life... Life Link. Não, não tem não. Beleza. Amber. Vou deixar um negócio tipo, velho. Doente, porro. Então só rola um ataque aí. É agora que eu vou dar 8. Rola ele. Agora que eu dou 8. Você acerta e você esmaga o cara. Volta pra onde você saiu. E Roger. Sua vez. Bom. Dá um soco nele. Manda bala. E você acerta e você derruba. Não derruba, ele tá cundido. Imaginei. Cadê a missão ágica? Dei um machucado com 1 de vida. Esse lemure já morreu. Eu não sou, eu não tenho missão ágica. Esse lemure aqui vai dar um ataque no Huger. Eu acertei as duas garras, cara. Causei 2 de dano com uma e um de dano na outra. 3 em total. Então tá te arranhando. Eluard. Ok. Eu consigo, só pra saber. Ficar equilibrando nesse quadrado aqui e bater nele? Consegue. Consegue sim. Vou de vontade de acrobatics só, mas consegue. Eu vou até lá então. Então, Willow vai passando por vocês aí. E... acrobatics. Beleza. Rola acrobatics aí. Passou. Eu meio que equilibrando lá e tal. Eu vou lá então acertar ele. E eu erro miseravelmente provavelmente. E você erra. O equilíbrio não tá ajudando muito, sabe? Dora. Eu. Eu vou... Cadê? Ah, eu vou passar minha vez. Amber. Continua dando 8. Beleza. Não? Já tá difícil. Professor, é louco? O negócio lá, você tem que dar 5 pontos pro professor. O mercado de robô, né? Ainda não? Eu tô fazendo aquele cara naquele jogo de marmota. Mertelar na cabeça pra afundar. Ah, já entendi agora. É... Vai, manda os caras de volta pras profundezas aí dessa poça. Não dá pra vender esses bichos. Provavelmente. Ninguém vai querer calpar esse bicho, né? Cara, esse papel é o queimarã. Você é uma praga. E acabou o combate. Finalmente. O que que é esse pelote aqui, Kai? É... Isso é destroços. Destroços que caíram. Eu tô rolando aqui pra vocês. Olha, nessa parte aqui não tem nada. Só é destroço mesmo e essa cisterna cheia de lodo feodorento. Tô indo pelo outro lado. Beleza. Nesses lugares que vocês estão aí agora. Vou ler pra vocês a descrição. Essas câmeras estão praticamente em ruínas. Então, aqui em cima, podem subir. Aqui em cima. Aparentemente tinham várias salas. Agora sobrando algumas paredes e algumas portas aí. Não tem mais nada aí. A não ser três baús. Três baús. Puxa o Rex. Estão aqui no campo. Pera aí. Deixa eu pegar o Rexus. E a... Ember, que tá do... Aqui, ó. Tem três baús no cantinho da sala. Tipo, esse lugar que vocês estão aí, cheio de beliche, cheio de arma, parece muito ser uma espécie de esconderijo, sabe? Um lugar onde alguém provavelmente se escondia, talvez, os Silver Havens. E tem, como eu falei, três baús aí. Eles não estão trancados. A gente abre eles. Ah, tem três, desculpa. Um deles está trancado, os outros não estão. Tá, eu vou tentando destrancar o que está trancado enquanto o pessoal dá uma verificada no resto. Beza, você tem quanto dizer pro device? Ah, não sei. Tente ver. Deixa eu ver. Dez. Beleza, você dá um take ten aí pra abrir. Você gasta um tempo aí e abre. Aliás, um take twenty pra abrir. Você gasta um tempo aí e abre. Bem, em um dos barris, vocês encontram uma ladder armor que tá brilhando, sabe? Aparentemente tem alguma coisa mágica nela. Quer rolar um Spellcraft aí ou Amber? Quero. Pode rolar. É uma ladder armor mais um. É uma ladder armor mais um. Fora isso, nesse mesmo baú aí, tem um composite long bomb força mais um. que é aquele que, tipo, tiver um de força vai um de dano, pelo menos. É uma composta de shortbow aliás, desculpa. Uhum. Shortbow mais um de strength. Uhum. Tem também um masterwork hand crossbow. Um masterwork hand crossbow. Uhum. Um masterwork silver morning star. E tem uma capa cheia de detalhes e de folhas com as panas elficas aí também. Parece ter alguma coisa de mágica nele. Também dou um Spellcraft aí pra ver. Pode rolar. Que essa zoeira aí. Trintão. É um Cloak of the Ovenkind. Ah, nessa daí dá uns bônus pra esconder. Acho que bônus stealth. Bônus stealth. Então, esconder. Será que ele tá apertando algum botão numa coisa aí? É, então. Tá, 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 tá. Eu acho que é o gnomo. Era o gnomo. Fora isso, ele tem um saquinho com doze pérolas. Nesse número. Nesse número. Primeiro baú. Ó, a gente podia começar a usar isso aqui pra... Né, gente? Ah. Ah, eu vou começar a limpar esse lugar. Ah. Que vai ser minha morada. Que vai ser minha morada. Ah, pra que? Já tá do vídeo? Cê quer? Não ir voar aí neles, velho. Aí, o outro barril que vocês estão abrindo ainda, não? Que o Fell tá tentando abrir. Cês entram... Olha, cês abrem ele... A princípio, tem só umas estatuazinhas feitas de prata de corvos, de corvos. A gente pode não estar vendo isso aí também? É, se eu não quero ver, é bonitinho. Tem estatuazinhas de corvos. Pode, ele também diga. Não, pera que você tem mágico. A figurinha, a figurinha, a figurinha, a figurinha, a figurinha, a figurinha, a figurinha. Não vende isso não. Seus olhos brilham quando você olha essa cor. Por que que eles brilham? Fala um Spellcraft. Vamos ver por que que... Não, então, vê isso que eu tô falando, por que que eles brilham? Seus olhos brilham quando você olha um buraco ali fora e tá de dia, né? Essa criatura, esse negócio aí, figurinhas of Andrew's Power, ele é uma estatuazinha de prata, né? Mas você pode mandá-los se transformar num animal de verdade, basicamente num corvo. E mandá-los entregar mensagens. Legal. É 2U? Que sério? Eu não sei se é 2U, mas algumas vezes por dia, bastante vezes por dia, basicamente. Eu tenho que ler a regra setinha dele. Ele tem nada, não é S&D. Eu vou transformar esse pássaro numa mensagem e mandar minha aranha pra atacar o cara. Tem quantos? Tem 6. Vamos pra cada um. Você pode fazer o seu povo ser um transporte pra aranha. Você não é útil. É um Silverhaven Figures of Andrew's Power. Ó o comando. Você pode mandar a luz e roda um corvo normal, né? E você vai tentar mandar uma mensagem pros caras lá? Ó, véi. Cada um desse daí vale 4K. Você vai entregar uma mensagem. É, ele mantém Hardness there. Ele pode virar um corvo durante 24 horas por semana, basicamente. A cada semana renova o estoque de tempo de corvo dele. Cara, minha ficha coça de vontade, assim, de ser ladrão. Finalmente vocês conseguem abrir o último baú aí que o Fael tava lá tentando brilhar de uma tranca, né? Ó, nesse baú tem alguns pergaminhos. É um pergaminho de misdirection, um pergaminho de pass.trace, um pergaminho de undetectable environment e um pergaminho de whisper range. Tá, 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 tá. Beleza. Então são pergaminhos, basicamente, de você conseguir se esconder, conseguir ficar oculto, né? Pergaminhos bem com essa utilidade. E fora isso, Fael, tem um monte papel aí no meio. Um monte de papel. Ok, tá mais interessado com os papéis. O que que é exatamente eles? Você começa a olhar os papéis, que línguas você fala? Deixa eu ver. Nossa, eu tenho que escolher as minhas línguas. Eu falo muitas línguas. Tipo, eu falo as que tem aí. É, por aí, cara. Celestial, final e comum. Olha, você reconhece algumas coisas em Celestial aí, no meio. O resto você não consegue introduzir nada. E tá tudo meio misturado, sabe? Meio que, tipo, tudo misturado as línguas. Não é somente um papel com uma língua, papel com outra língua. É tudo meio misturado, sabe? Tá, beleza. Tipo, eu passo os papéis pra Embry e pro Rebsys, que parecem ser as pessoas mais inteligentes daqui, talvez. Não sei. Mais inteligente das pessoas, entrou sozinha pra enfrentar o cachorro, né? Shhh! Shhh! Não, né? Você não falou isso em voz alta, não, né? Não. É, Deus chegou lá e, tipo, ó, queria falar não, mas... Então eu passo pro Rebsys... A minha personagem, ela é inteligente, ela só não é sábia. Então é uma diferença importante. Eu acho que ela é sábia. Ela vai ficar esperta a partir do momento que der um cachorro. É? Não, eu passo pro Rebsys, vai. Ele deve... Afinal de contas, a gente veio aqui por causa dele. Ele é o mais interessado pra esses papéis no momento. Ó, então eu vou falar... Dracônico. Olha que é esse aí, o Amber. Oi? Parou dele. Eu não tô fazendo nada agora, cara. Deve ser meu loss. Fica assim, tec, 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 tec. Parece que você tá jogando LOL, sabe? Não, antes fosse. Não posso nem jogar LOL nessa meia-dia. Deve ser meu touchpad. Talvez. Ué, eu não consigo clicar nas coisas se eu não fizer plec plec, porra. Clique só tocando com o dedo. Entendi. O que tá acontecendo? Sou touchpad. É, oi. Beleza. Ah, então tá. Então... O que eu tava fazendo mesmo? Cara, se tivesse uma... Um desenho de cover, assim, pra esse episódio de hoje... Cada ponto de inteligente é que a gente fala uma língua, né? Ia ser a Amber, assim, com chapéu pontudo, segurando meio caído, assim. O cachorro correndo atrás dela. Eu tô desculhambada, assim, tipo... Nossa, tô me ferrando, socorro. Quais vão ser suas línguas, Amber? Bom, então vamos lá. Eu falo comum, celestial, dracônico. Draconic. Aí eu coloquei Darwin, Elven. Apesar de que eu acho que Darwin não precisa, né? Já tem o brother aqui, anão. Ele deveria saber falar a língua dele. Eu sei. Então eu não vou colocar de anão. Abissal. Infernal é bom, hein? Infernal. Melhor que Abissal, inclusive. Pelo menos dessa aventura. Infernal. Vamos ver. Tem mais um, mas eu posso falar... Vamos ver. Dark Folk. Draconic. Cara, eu tenho muita língua na RPG. Devia ter, tipo, língua de sinais aí. Tem. Ia ajudar muito. Pior que tem. Tem. Tipo... Um esperanto com as mãos no RPG. Acabou. Teve mais problema. Bem, eu acho que você não vai falar a língua que precisa, Amber. Porque é uma língua muito... Por quê? Não, não vou te falar antes de escolher. Mas é... No passado você deixava a gente. Pô, terra e subterrântico lá. Guardar uma pra falar que precisava, hein? Fiquei triste agora. Você dá uma olhada aí na... É que é uma língua muito assim. Tipo, ninguém fala essa porcaria, sabe? Você dá uma olhada aí no papel. Só de curiosidade. Eu prometo que eu não pego ela. Mas é curiosidade qualquer. Eu vou falar. Eu vou revelar pra vocês. O Hexus fala. Antes ele era inteiro bonzinho. O Hexus fala. Por razão. Por causa do Plot. Sabe? Por causa do Plot, o Hexus fala. Hexus fala. Ele não joga, né? Eu acho que você reconhece aí. Você reconhece aí o Celestial, que o... A Edran, a Edran, a Edran, desculpa. Nossa. Que o Eluad já reconheceu. Quase, cara. Porra, eu tava pensando em pegar essa merda. Não, pera, não tem Strix. Tem Sphinx. É S-T-I-X. Strix. Nossa, nem tem isso aqui nas línguas listadas. Não tem isso, pois é. É, então. Eu não ia saber nunca. Ele olha assim, eu conheço essas línguas. Élficas, Celestial e Strix. Ele olha assim, mas isso aqui não faz nenhum sentido pra mim. Estão meio que embaralhados como sou seu código, meus amigos. Talvez eu precise de um tempo para conseguir lê-las e entendê-las. Bom, aqui já tá bem claro que isso aqui é Silverhaven. E agora será o covil da Amber. E... Eu tô falando sério, viu, Caio? Não tô brincando. Beleza, você vai morar aí agora, debaixo do negócio. Tá uma limpada e tal. Você vai ficar amigo do cachorro lá em cima. Isso que eu ia perguntar. Eu quero adestrar o cachorro, cara. Eu quero tentar. Olha, eu te ajudo, cara. Eu sou treinado nisso. Então, então nós vamos adestrar o cachorro. Já é quase uma família, ó. Bruxa, aranha e seu cachorro. E o anoto. E o Silvercrow e o Silverraven. É. Nossa, mas você tem uma fazenda aí dentro. Tá quase com a minha casa. Só falta um anão na minha casa lá. Anão de Jardim, né? É fácil. Tem dinomos lá. E o Rex usou de papéis assim. Hum, esses papéis aqui parem ser muito interessantes. Mas será complicado conseguir revelá-los. Precisarei de algum tempo e talvez algum local seguro pra isso. Ah, eu te ajudo. Você sabe falar alguma dessas línguas? Ah, uma delas me parece familiar. Eu falo as duas. Se vocês possam me ajudar. Oi, meus amigos. Tem um lugar onde podemos ficar um pouco mais tranquilo do que aquela loja de pergaminhos. E um pouco mais de espaço. Que a minha amiga não vai nos negar abrigo. Podemos ir até lá e conversamos melhor depois sobre esses papéis. O que acham? Pode ser. Eu tô falando que eu vou fazer daqui minha base. Ele acha que é prudente da sua parte ter um lugar como esse. Aparentemente é um lugar abandonado. Ember, você quer que traça comida todo dia? Não, cara. Eu tenho comida. Eu tenho dinheiro. Ah, então beleza. A gente tem rato, né? A gente tá vendendo os ratos. Eu ainda tenho 9 peças de ouro comigo, tá? Beleza. Eu aceito ajuda pra ir limpando esse local aqui. E acho que paramos por aqui por enquanto. Já é meia-noite e cinco já. Deve ter umas boas três horas e meia de jogo mais ou menos. E acho que por hoje é só. Obrigado pra quem assistiu. Pra quem vai assistir no YouTube depois. Pra quem vai assistir aqui pelo vídeo que deve ficar online, imagino eu. E se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, alguma regra, alguma coisa que a gente fez errado, pode comentar. Oi, diga. Ok. Esses scroll aí eu posso aprender? Você tem que ver se é magia de witch só, mas a princípio pode. Scroll misdirection. Deixa eu ver aqui. Rafa? Vou mandar um beijo pra minha mãe. Rafa? 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 Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas ela tá num... Oi, gente. Rafa? 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 Obrigado, meu irmão, aquele incômodo ao cara do lanche que me atendeu. Rafa? Rafa? Todo mundo. Rafa? Que alimentou durante a sessão, né? Que coisa, Zé? Rafa? Bem, muito obrigado novamente e por hoje é só. Voltamos novamente semana que vem com Hell's Vengeance.